A segurança pública nas regiões da Pampulha, Céu Azul e Venda Nova, em Belo Horizonte. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondentes. Fernando Simões, cidadão encaminhando pelo portal Fale com as Comissões, denunciando maus-tratos e perseguições sofridas pelos policiais militares lotados no 56º Batalhão de Polícia Militar em Itajubá. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesma dos requerimentos 6.560 a 6.562, 6.565 a 6.568, 6.573, 6.612 e 6.613 de 2017, em turno único de autoria do deputado Cabo Júlio. Em votação dos requerimentos dos deputados com aprova, permanece com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio para a votação de requerimento de minha autoria. Votação em turno único de autoria do deputado Santos Rodrigues, os requerimentos 65, 60, 8333 de 2017, em turno único. Em votação dos requerimentos. Deputados, que aprovam e permaneçam como se acham aprovados os requerimentos. E eu retorno à presidência, ao Sérgio Rodrigues. Olha aí, camarada. Beleza, irmão? Belezinha? Voto contrário, Sérgio Rodrigues. Por quê? Contra o leitamento. Fui levantar para cumprimentar. É crucial, é. Voto contrário. Requerimento desse problema na volta. Passa-se a terceira fase do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento do deputado Luiz Tadeu Leite. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, o regimento interno seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedindo de providência para aumentar o policiamento e o monitoramento na região da UPA, Regional Leste, nessa capital situada na Avenida dos Andradas, 7.260, no bairro Vera Cruz, tendo em vista que tenham recebido denúncias de violência e crimes cometidos na região, prejudicando os servidores e a população. Em votação, requerimento. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde pedindo providência para que sejam notificados os proprietários dos imóveis localizados na rua Expedicionário Marualdo de Oliveira e Avenida Alfredo Camaratti, ambos no bairro São Luís, nessa capital, para que cumpra os seus deveres de promover e zelar pelas condições e estabilidade, segurança e salubridade do imóvel e manter o imóvel e seus fechamentos em bom estado de conservação, consoante a lei, o artigo 8º da Lei Municipal, 9.725, de 2009. Trata-se de imóveis completamente abandonados, tomados pela vegetação, que não possuem nenhum obstáculo, que impeçam que sejam utilizados como esconderijo por criminosos e abrigo para usuários de droga. A edificação localizada na Avenida Alfredo Camaratti, 850, daria lugar a um hotel de grande extensão, cuja construção foi iniciada, mas não concluída. Desde então, diante da ausência de qualquer tipo de vigilância, inúmeras ocorrências policiais registram o uso do local, inclusive como rota de fuga por criminosos, local de omiso de criminosos. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater a resolução 741, de 28 de julho de 2017, que altera o artigo 20 da resolução 585, de 2014, para estabelecer que os militares do BEMAD deverão utilizar a EPI araranjada, exclusivamente nos atendimentos operacionais, treinamentos, cursos ou atividades designadas pelo comando do BEMAD, o primeiro COBE, ocorre que o citado equipamento não foi fornecido pela corporação, sob a justificativa de que o Estado de Minas Gerais não dispõe de recursos financeiros para tanto. Todavia, a Lei nº 19.441, de 11 de janeiro de 2011, determina que ao bombeiro militar serão fornecidos equipamentos de proteção individual, que possibilitem, nos limites das tecnologias disponíveis, a segurança em suas atividades. Lado outro, importante, esclarecer que nos termos da Lei nº 16.076, de 2006, que o abono fardamento corresponde à indenização para a aquisição de fardamento necessário do desempenho das funções, sendo que o EPI araranjado não se enquadra nessa classificação. Nesse sentido, considerando a impossibilidade dos bombeiros militares serem compelidos ao pagamento do respectivo EPI, equipamento de proteção individual, se propõe a realização de audiência pública para a efetividade dessa convocação do comandante BEMAD, o major BM Anderson Passos de Souza. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública dessa comissão, com a presença entre os convidados do secretário de Segurança Pública e Administração Prisional, da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de promotores de justiça que atuam nas áreas de execução penal e da criança e do adolescente, de juízes da execução penal e da criança e do adolescente, e de representantes dos agentes penitenciários e dos agentes sócio-educativos, para debater o cumprimento da lei de execução penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se as ameaças e as condições de trabalho desses agentes no cumprimento de sua missão constitucional. Requerimento de autoria desde o deputado e do deputado João Leite. Deputado João Leite. Mais algum? A excelência poderia assinar, só mais um. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para determinar que as unidades da Polícia Militar, especialmente nos municípios que excediam, pelo menos, destacamentos, sejam escalados, no mínimo, dois policiais militares por turno de serviço. Durante a visita do gabinete itinerante desse parlamentar, os inúmeros municípios que compõem a 13ª RPM, constatou-se apenas um policial militar que se encontrava no destacamento, enquanto o outro, também sozinho, cumpriu um turno de serviço. Ocorre que a citada situação, além de contrariar a doutrina da própria instituição, vai de encontro ao princípio da supremacia da força policial, previsto como medida de segurança aos profissionais de segurança pública e da sociedade. Pedido de providência. O último requerimento, também pedido de providência, seja encaminhado ao Governador do Estado, e a Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para determinar o aumento do efetivo, de forma urgente, do município, determinar de maneira urgentíssima o aumento do efetivo do município de Fervedouro, bem como a disponibilização de novas viaturas de grande porte e compartimento de segurança. Durante visita deste parlamentar ao pelotão, verificou se o efetivo local corresponde a sete policiais militares num pelotão, que dispõe de um aviator em péssimas condições de uso, em que pese todos os integrantes da quadrilha responsável pela morte do cabo PM Marcos, Marcos da Silva, e do vigilante José Leonardo, mesmo de serem daquela cidade de Fervedouro, ademais do município conhecido como a faixa de Gaza da região, registros índices alarmantes de criminalidade e violência. Esses são os requerimentos. Sr. Presidente, queria encaminhar a votação desse último requerimento. Na verdade, a palavra, o presidente é o deputado Cabo Júlio. Ah, Cabo Júlio, Cabo Júlio, obrigado, deputado Cabo Júlio. Aproveitar, deputado João Magalhães, interessa essa região para ele também e para todos nós, onde aconteceu o fato Santa Margarida, está exprimida entre duas rodovias federais, a 116 e a 262, e um baixíssimo efetivo da Polícia Militar. E o mais grave, uma palavra de que a Polícia Civil, deputado João Magalhães, havia solicitado ao Poder Judiciário a autorização de escutas de quadrilhas que atuam na região e que teria sido negado a autorização para escuta. É fundamental que a polícia ali tenha condição de trabalhar com a prevenção e investigação. Então, a minha sugestão, deputado Sargento Rodrigues, autor desse requerimento, deputado Sargento Rodrigues, a minha sugestão é que encaminhemos também ao Judiciário da região de Manhoaçu, as comarcas ali, a lembrança de que é fundamental Fervedouro, mas, V. Exª, conhece as quadrilhas que atuam naquela região. V. Exª, me permite uma sugestão? Sim, minha sugestão é que encaminhemos também ao Judiciário. Eu queria fazer uma sugestão um pouco diferente. É uma situação grave, o que aconteceu é grave. Manhoaçu é uma grande cidade. A minha sugestão ao deputado Sargento Rodrigues e ao deputado João Magalhães, a todas as comissões, é que a gente faça audiência pública lá em Manhoaçu. Eu acho que seria ideal, se houver concordância de todos, até porque é uma excepcionalidade. Qual é a regra? A regra que a gente está usando aqui na comissão, fazer as audiências públicas na Assembleia, por N motivos, excepcionalmente quando o caso for grave, a gente pode fazer fora. Eu acho que esse caso é grave. Nós temos o acontecido ali, nós temos as duas rodovias que passam em volta ali, nós temos a fronteira com o Espírito Santo ali, porque é muito comum, né, os bandidos de um estado para o outro ficam pulando. A minha sugestão é a gente aditar o requerimento e fazer essa audiência pública, poderíamos até fazer um pouco mais direcionada, lá em Manhoaçu. Essa é a minha sugestão. Deputado Cabo Júlio, eu não sei até agora qual é o requerimento dessa sugestão. A de Fervedouro? A de Fervedouro. É porque Fervedouro está próximo de Santa Margarida, de Orizânia, da nossa São João do Manhoaçu, da João Magalhães. Em Fervedouro ou Manhoaçu? Em Manhoaçu. O que o deputado levantou é que, no caso em discussão, houve um pedido de... Teria havido, eu não... Teria havido, nós tivemos... Claro juízo de Manhoaçu, que é a comarca. Então, eu acho que até para alertar as autoridades... Tem que ver se Fervedouro, a comarca, é Manhoaçu ou é Carangola. Não, Fervedouro me parece que é... O Edivino é Carangola. Fervedouro foi... Criada nova... Orizânia, eu tenho certeza que foi desmembrado Edivino. É Carangola ou Edivino? A gente convida o juiz de lá... Mas a polícia civil ali e a militar, provavelmente o batalhão e a regional Manhoaçu. Então, essa é a sugestão que eu coloco. Aqui é um requerimento de pedido de providência. A gente transformá-lo em nome da comissão e mantém o requerimento de providência. A gente podia até fazer outro, um outro, de uma audiência pública em Manhoaçu. Eu até proponho que seja conjunto com a comissão de administração. A gente pode fazer Manhoaçu. A gente faz uma mobilização grande ali do Poder Judiciário. Aí fica... Esse requerimento fica mantido. Esse requerimento... Aqui. Que foco? Aqui. A gente fala o seguinte... A administração pública. A gente aprova esse requerimento. Aliás, esse requerimento já foi aprovado. Todos, em votação, os requerimentos, um a um, deputados favoráveis, se permaneçam como se acham, aprovado. Uma vez aprovados os requerimentos, nós... Eu vou retornar à vossa excelência, à presidência, e a gente apresenta um novo requerimento em nome da comissão para uma audiência pública lá em Manhoaçu. Aprovado. Não, o requerimento é uma reunião, uma... Você devolvou o requerimento? Devolveu, presidente? Sim. Bom, com a aprovação dos requerimentos, o pedido de providência fica mantido para o reforço do... Foi aprovado um requerimento. Foi aprovado... Os anteriores, vamos apresentar outro agora. Todos os requerimentos foram aprovados, foram lidos... Foi aprovado só o de fevedouro. Não, foram aprovados todos os requerimentos sobre a presidência do deputado Cabo Júlio, que foram lidos um a um. Não, vossa excelência apresentou um a um. A votação tem que ser individualizado os requerimentos. Eu solicito gentileza que retorne os requerimentos. Vamos lá. Deixa eu tentar acertar aqui. A presidência devolve a presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de autoria desde o deputado. Deixa eu tentar. Suspendo por um minuto aqui a reunião. Está reiniciando a presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio. A presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio, que é o deputado Cabo Júlio. Eu vou ler, então... Eu pego o vídeo de projetos lá na... Vamos lá. A presidência vai colocar um a um os requerimentos em votação. Primeiro requerimento, primeiro requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, é pedir de providências no bairro, na Pampulha, no bairro São Luís, na Pampulha. Requerimento 9568. Em votação, o requerimento 9568, 2017. Está em votação os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento 9568. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, seja realizada audiência pública dessa comissão, com a presença de, como convidado, secretário de Segurança Pública, administração prisional, chefia da Polícia Civil, promotor de justiça, que atua na área de execução penal e da criança e do adolescente, do juiz da vara de execução penal e da criança e do adolescente, representante dos agentes penitenciários e do educativo, para debater o cumprimento da lei de execução penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considerando as ameaças e as condições de trabalho desses agentes e o cumprimento de sua missão. Em discussão, esse requerimento. Em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o requerimento 9429, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para rebater, para debater a Resolução 741, de 28 de julho de 2017, que altera o artigo 20 da Resolução 585 e estabelece que os militares do BEMAD deverão utilizar EPI alaranjado exclusivamente nos atendimentos operacionais, treinamentos, cursos e atividades designadas pelo comando do BEMAD, primeiro COBE. Em discussão, o requerimento, com a convocação do comandante do BEMAD, em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Está bom. Não, isso é, o cara extrapolou, tem que vir aqui mesmo explicar. Aí, aí é só uma explicação. É, eu também sou governo, mas se o cara extrapolou, ele tem que vir aqui dar a explicação também. O cara, com essa quebradeira, o que que é? É, me permita que, já aprovado aqui, o equipamento de proteção é dever do Estado. Uniforme é dever do militar, porque ele recebe o auxílio. Equipamento é dever do Estado. O cara baixa uma resolução dizendo que o cara, com o seu salário, tem que comprar o equipamento, que é competência do Estado. Ele passou do limite. Certo? Vamos lá. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Estou lendo um a um. Então, seja encaminhada a governadoria do Estado e a Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providências para determinar de maneira urgentíssima, atenção, deputado Sargento Rodrigues, esse é o requerimento. É um requerimento de pedir de providências para aumentar de maneira urgentíssima o aumento do efetivo policial no município de Fervedouro. Não é audiência pública, é um pedido de providências para aumentar o efetivo. Em votação... Quantos efetivos tem em Fervedouro? Quantos habitantes tem lá? Com a palavra do deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento. Lá, deputado Paulo Guedes, tem um caso atípico. O município de Fervedouro é um município onde toda aquela quadrilha de mataram, que vitimaram o vigilante, o cabo em Santa Margarida, residem lá. Lá é chamado pelos próprios policiais de faixa de Gaza, só para você ter uma noção. Lá é um pelotão da Polícia Militar com sete policiais. Devia ter 30. Quantos habitantes tem lá? Acredito que em torno de 12 mil habitantes. Mas não é nem a questão, não é nem do número de habitantes. É pela característica do município. Lá foge da normalidade. Tanto é que os próprios policiais chamam lá de faixa de Gaza. Você não pode ter um município onde a quadrilha toda que vitimou um cabo e um vigilante, outros comparsas encontram lá dessa quadrilha. Isso é muito ruim. E aqui também é pedido de providência para aumentar efetivo e viatura. Eu queria fazer só uma observação. Aliás, acrescentar aí mais uma cidade. Cidade de Caraí. Queria até assinar com você. Lá teve um químio párbaro uma vez. 21 mil habitantes com cinco policiais só. Então, a emenda do deputado Paulo Guedes. Isso. Para também que seja aumentado o efetivo no município... De Caraí. O efetivo dos policiais militares de Caraí. Em votação, requerimento com a emenda apresentada pelo deputado Paulo Guedes... Acrescentado aí mesmo. Acrescentando à cidade de Caraí. Em votação, deputados favoráveis permaneçam, como se acham, aprovado. Mas vamos votar aquele... Espera aí, vamos votar aqui. Vai ser conjunta ou única? Vocês que sabem. Você que sabe. Não, fala isso. Não, vamos fazer junto. Fica aqui para a gente votar. Então, assina aqui agora, que a gente falou que a gente já aprova conjunta. Vamos lá. Deputado Centro Rodrigues. Requerimento do deputado Centro Rodrigues. Seja encaminhada ao Governador do Estado e à Polícia Militar, pedir providência para determinar que unidades da Polícia Militar, especialmente nos municípios que cediam pelo menos destacamento, sejam escalados, no mínimo, dois policiais militares por turno de serviço. Em votação, requerimento. Deputados favoráveis permaneçam, como se acham, aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Centro Rodrigues. Aprovado todos os requerimentos. Deputado Cabo Júlio, esse requerimento, é o requerimento, o último requerimento, que trata daquele projeto de lei que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais, que está tramitando aqui, de autoria do deputado Rogério Corrêa. É um projeto que nós precisamos fazer uma audiência pública. Não há como mais trazer para a Comissão de Segurança Pública, mas, com base na audiência pública, nós podemos apresentar a emenda ou o substitutivo. Então, seria muito importante a gente fazer a audiência pública, porque o que a gente menos quer é que a Polícia Militar entre em confronto com as reintegrações dessas, por ordem judicial. Ou seja, de um lado recebe a ordem judicial para a reintegração. Tanto é que eu propôs a V. Exª, que V. Exª pudesse assinar em conjunto o requerimento e, V. Exª assinando, eu vou passar a presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Guedes, considerando que a V. Exª também passa a ser autor do requerimento. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Paulo Guedes para que o deputado Cabo Júlio possa apresentar o requerimento. Com a palavra o deputado Cabo Júlio para apresentar o requerimento. Os deputados que subscrevem nos termos do artigo 100, em si, o cinto e o regimento interno, requerem ser realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o projeto de lei nº 3562, de 2016, que dispõe sobre a mediação de conflitos coletivos socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Ressalta-se que a proposição, dentro de suas disposições, pretende estabelecer os modos operantes da Força Policial de Minas Gerais, incluindo dispositivos referentes ao efetivo a ser empregado. Assim, tendo em vista a pertinência temática dessa comissão, quanto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que forem pela aprovação do mês, permaneçam com cinco contras. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço ao deputado Paulo Guedes. Nós já aprovamos já a audiência da Comissão Sul, já, né? Já, já? Já. Bom, presidência, o último requerimento, assinado por todos os membros da comissão, o último requerimento, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Administração Pública, seja realizada audiência conjunta no município de Mano Açu, para debater o enfrentamento do crime organizado. Vou mudar aqui a redação. Nós não temos crime organizado especificamente. Nós temos quadrilha especializadas em praticar crime. O conceito de crime organizado é muito mais abrangente do que isso. Seja realizada audiência pública conjunta no município de Mano Açu para debater o enfrentamento, de quadrilhas que se organizaram na prática de roubos, latrocínios e outros crimes, bem como as dificuldades encontradas pela Polícia Civil e Polícia Militar no município de Mano Açu, bem como os demais municípios que fazem divisa do Estado de Minas Gerais com outros estados. Em votação, requerimento, os deputados com a própria, permanecem com 50. Aprovado. Passa a primeira fase da terceira parte, que compreende a audiência pública. A presidência destina, constante na pauta, receber e discutir, e a discutir a segurança pública nas regiões da Pampura, de Céu Azul e Venda Nova. A presidência regista agradece a presença do doutor César Cerni, delegado regional da Polícia Civil, sediada em Venda Nova, a quem nós agradecemos muito a presença, e que neste ato representa o doutor João Atacílio Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É com alegria que nós recebemos o doutor César Cerni, nosso contemporâneo de Batalhão Rotam. Fica aqui registrado a nossa satisfação em ter ele aqui conosco. A doutora Roberta Sodré, titulada a segunda delegacia da Polícia Civil, também de Venda Nova, aqui presente. o doutor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Exerção Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar Calcri. Com satisfação que nós recebemos a presença do senhor aqui, doutor. Também foram convidados o doutor Alexandre Calil, prefeito municipal de Belo Horizonte. Foi convidado também o senhor Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Também presente, Celso Márcio de Oliveira, presidente da ONG em nome de Minas. Também presente, Marcelo Silvestre Paes, gerente de suporte regional da Guarda Municipal de Belo Horizonte. A presidência informa também que foram convidados o senhor Francisco Cupidolfo, secretário de Administração Prisional, a doutora Cristiana Neves Procóbio Malar, defensora pública-geral do Estado, o doutor Robson Fux, Brasilino, representando a Polícia, superintendente regional da Polícia Federal de Minas Gerais, e também o coronel Albert Figueiró de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência indaga a assessoria se a Polícia Militar mandou aqui algum representante. A presidência informa aos demais parlamentares que pela segunda vez consecutiva, a Polícia Militar deixa de comparecer à audiência pública e deixa de mandar um representante. O mais curioso, doutor Henrique Nogueira, é que, da última audiência pública, os moradores cobraram enfaticamente a presença da Polícia Militar. Nós sabemos que as agências, Polícia Civil e Polícia Militar, não são as únicas agências estatais que devem se preocupar em combater o crime e a violência nos municípios, nos Estados. Mas é peça fundamental. E o comandante-geral da Polícia Militar tem feito, como disse aqui o deputado João Leite, na reunião passada, uma oposição à Assembleia de Minas, considerando que não há importância do comparecimento da Polícia Militar nesse tipo de audiência pública. É lamentável que a Polícia Militar, na pessoa do coronel Albert Figueiró de Lourdes, continuem com essa prática de ignorar. Não é o convite da comissão, mas os próprios convidados aqui, a comunidade, o Ministério Público, a Polícia Civil, como se fizeram presentes aqui na última audiência pública. A comunidade foi absolutamente enfática cobrando a presença da Polícia Militar. É lamentável que haja, por par do Comando-Geral da Polícia Militar, uma irresponsabilidade de tal nível, de não mandar aqui nem mesmo o comandante do batalhão, cujas reclamações e os clamores da população. Quem está clamando por segurança pública lá na região norte, não é o deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues é apenas o condutor e porta-voz daqueles que o procuraram para que fosse realizada a audiência pública. A Constituição Federal e a Constituição Estadual e a nossa Constituição Estadual, especialmente no artigo 73, é muito clara quanto a prestação insuficiente e tardia de um serviço público. É direito do cidadão peticionar qualquer autoridade, não só pelo direito de petição previsto lá no artigo 5º, mas também por ele muito bem amarrado no artigo 73 da Constituição do Estado. Agora, imagine, a Comissão de Segurança Pública convida a Polícia Militar para participar da audiência pública e ela simplesmente ignora, sequer mandou uma correspondência. Vamos ver até quando o comandante-geral da Polícia Militar vai ter essa postura em relação ao poder legislativo de Estado de Minas Gerais. Nós vamos comunicar à presidência da Assembleia que, a partir de então, se continuar o boicote, nós, ao invés de convidarmos, teremos que convocar aqui o representante da Polícia Militar. Talvez, vindo convocado, o comandante se sinta mais satisfeito. Como a Assembleia tem instrumentos legais para fazer a convocação, eu deixo aqui essa sugestão ao comandante-geral da Polícia Militar. Caso não compareça na próxima audiência pública a convite da comissão, nós estaremos levando o caso à presidência da Assembleia, obviamente, aos pares da comissão em primeira instância, para que a gente possa, então, convocar o representante da Polícia Militar local. Talvez, assim, eles entendam o recado. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, eu faço aqui esse registro em primeiro plano, nós fomos procurados pela associação, os bairros, como aconteceu na semana passada, dia 22, onde os moradores do bairro União aqui estiveram presentes de forma maciça, e naquela audiência pública, várias pessoas manifestaram, olha, eu deixei o meu emprego, eu larguei o meu dia de trabalho no horário de expediente, que é o horário que a comissão funciona, para que a gente pudesse vir aqui reclamar e cobrar das autoridades. tínhamos aqui empresários, lojistas, tínhamos aqui moradores, presidentes de associações do bairro União, e muitos deles com criança no colo, e a Polícia Militar não manda o representante. Não é a comissão que o comando-geral da Polícia Militar está se opondo, está se opondo aos clamores da população. E olha, que, a depender dos índices de criminalidade e violência que vem afetando o nosso Estado, talvez seja melhor que o comando repense a sua postura em relação aos trabalhos da comissão. A presidência vai convidar para fazer uso da sua palavra. Normalmente, eu queria, apenas para orientar aqui as nossas autoridades convidadas, que é prático a gente repassar a palavra primeiro aos representantes da população, para que ele manifeste, até porque possa haver algum tipo de indagação, sugestão, questionamento, para que as autoridades possam, na sua fala também, já, ou responder, ou acatar as sugestões, anotar, para que as providências futuras possam ser tomadas. A presidência indaga o deputado Cabo Júlio, se deseja fazer uso da palavra, neste momento. Ok. Indaga o deputado... Bom, fica posterior. A presidência convida o senhor Celso Máximo de Oliveira, presidente da ONG, em nome de Minas, para que o senhor possa fazer uso da palavra. Inicialmente, a comissão exporá de dez minutos para a intervenção do senhor. O senhor, o nome completo, o bairro que o senhor mora, e, obviamente, a instituição que o senhor representa. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos os presentes, presidente, comissão. meu nome é Celso Máximo de Oliveira, eu sou conhecido como Celso Max, eu fundei a ONG em nome de Minas, em 2000, no Estado de Independência, com um trabalho que tem o objetivo de combater a violência e a corrupção na segurança pública. pública. E, como eu atuei 23 anos nessa área, eu conheço muito de segurança pública. E sei o porquê, acho que sei, funciona e porquê não funciona. E como não funciona, porquê não funciona. E é por esse motivo que a gente começou uma mobilização na região de Venda Nova, Pampulha, Jardim Leblon, Santa Mônica. É porque o número de pessoas que me procuram, porque muita gente não sabe, mas eu sou colaborador também dos jornais do Super, eu tenho 15 anos, tenho muitos serviços prestados aí nessa área. Como eu conversei com o doutor ali, fui convidado pelo Ministério Público já há décadas atrás a divulgar todas as campanhas do Ministério Público que eu abandonei, mas a sociedade está muito indignada com a situação da segurança pública no Estado. E, como o deputado José Rodrigues acabou de falar, eu fui criado, meu pai era militar do Exército também, eu fui criado no 16º Batalhão e, viu, deputado, com relação ao... Eu estou ouvindo, senhor. Sim, com relação à Polícia Militar, eu já abandonei a Polícia Militar há décadas. E, como o senhor falou, o comando do Coronel Ebers deveria estar aqui, sim. Como a gente sabe a dificuldade, porque eu também tentei acessar o antigo comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Marco Antônio Binhaqui, e nunca consegui. E eu tenho acesso direto a todas as instituições de segurança. E também ressalto aqui a presença, a ausência do pessoal da Polícia Federal também, que está devendo. A sociedade está bastante indignada, eu particularmente. O que me mais motivou a procurar a linha de defesa do cidadão de bem, porque o cidadão de bem hoje está mais preocupado é com a segurança que não existe. Então, ele não acessa, ele não consegue acessar a segurança pública. A gente tem exemplos, exemplos na nossa região, absurdas. Eu estou aqui com oito, com 500, mais de 500 assinaturas hoje, que eu peguei essa semana, não tive tempo de trazer, mas nós temos 8 mil, deputados. 8 mil assinaturas, o senhor já teve lá, o senhor viu lá, o trabalho que a gente está tentando fazer, mas a nossa meta são 500 mil. Estão girando lá na nossa região a situação. O cidadão, a gente tem algumas proposições para apresentar à comissão também, gostaria que, se houvesse a possibilidade, nós temos umas oito sugestões imperativas para que se mude o atendimento ao cidadão de bem, porque a nossa preocupação é um cidadão de bem, se fala em latrocínio, homicídio, estupros, assalto a uma armada, furtiveículos, isso aí a gente, eu tenho 51 anos, trabalhei 23 na segurança aí com, sou comanda PM, exército, polícia civil e não vejo resultado. E acredito que, por esse motivo, nós vemos hoje o colapso da segurança pública no estado de Minas Gerais e a nossa mobilização tem o intuito de aproximar. Eu acho que o maior problema aos senhores da polícia civil, polícia militar, polícia federal, ministério público, justiça, é aproximar a credibilidade novamente das pessoas de bens das instituições de segurança pública, que não existem. As pessoas não confiam mais, não chamam mais, não acionam mais. Eu tenho exemplos aqui, prefiro citar. Os motivos são óbvios, isso aqui é um processo, esse aqui é outro processo, que surgiram de mentiras feitas no boletim de ocorrência e, posteriormente, foram parar na mão de um policial civil numa delegacia. Então, se vocês pegarem meu nome aqui, eu estou aqui também, o motivo que mais indignou foram esses aqui. Isso aqui é um documento do Ministério Público, já apresentei para o motor de justiça, onde eu sou criminalizado por crimes que eu sequer sei onde estão acontecendo. Esses são os motivos que afastam a segurança pública das pessoas de bem, e eu represento muito bem as pessoas de bem. as questões na nossa região passaram a ser absurdas, porque eu venho desenvolvendo um trabalho de tete-a-tete, pessoa-a-pessoa, e eu entrevistei umas 400 pessoas, e eu fiquei impressionado com a imagem da segurança pública ali na nossa região, que inclui 250 mil pessoas, aproximadamente. três pessoas elogiaram a segurança pública. Eu também não elogio, porque conheço a segurança pública toda. Toda. Então, isso aí criou-se uma indústria do crime na nossa região. Hoje, qualquer pessoa, eu fiz uma entrevista, comissão, deputados, presentes, com uma empresa, com 20 funcionários. Desses 20, 11 foram assaltados no espaço que compreendia a saída da empresa ao ponto do ônibus. Isso aí foram, assim, sequencialmente. Ocorre que, dessas 11 que o mais impressionou, nove não acionaram a segurança, nem a Guarda Municipal, nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil, muito menos a Federal, e alegaram para mim, porque os problemas iriam aumentar e muito mais quando acionassem as polícias. Olha para vocês verem aí a situação. Então, esses nove não estão na estatística da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. É só um exemplo. Então, a gente, como eu sou do meio, entre aspas, porque, nesse momento, a Segurança Pública não tem o meu apoio em nenhum momento, entendo que todo esse processo aí, comissão, deveria ser voltado para essa parte, aproximar a confiança, a credibilidade das pessoas de bens à Segurança Pública toda, da Guarda Municipal, que é a instituição mais nova, a Polícia Federal. E, a partir daí, começou um trabalho. Agora, para isso, para que isso ocorra, são necessárias algumas questões básicas, um comportamento. A gente entende, por exemplo, o maior problema encontrado hoje por qualquer cidadão de bem em um local de crime, até um, do mínimo crime, é o mais grave, é acionar uma guarnição da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal. A comunicação, esse é um problema muito sério, a comunicação que gera isso aqui, isso aqui, Minas Gerais hoje, são processos criminosos, criminosos. Numa situação, viu, seu promotor, aqui, tem um processo que foram arrancados cinco páginas, ainda não sabemos aonde foram, se foi no inquérito ou se foi no fórum, no processo. Sr. Celso. Há uma questão só para que se entenda. Deixa eu pedir ao senhor o seguinte, nós precisamos que o senhor seja objetivo, o requerimento foi fundamentado, inclusive, há uma publicação aqui no jornal da sua ONG, Breves, Pampulha. A ONG, em nome de Minas, realizará reunião com os moradores da Pampulha e Venda Nova sobre segurança pública, será na Panificadora Portugal, na Avenida, de mesmo nome. Sim. O que nós gostaríamos de ouvir do senhor, como presidente dessa instituição, quais são os bairros, os tipos de crimes que a instituição do senhor está deparando, o que os moradores da região estão reclamando. Nós queremos que o senhor seja mais objetivo e apontar qual tipo de crime, os bairros onde estão acontecendo, porque tanto a promotoria quanto a Polícia Civil desejam ouvir aqui para que possa atuar de forma com base na denúncia e na cobrança que o senhor está fazendo. Eu queria que o senhor fosse mais objetivo nesse aspecto. Pois não. O que acontece é que os crimes estão ocorrendo em grande número, em grande volume, fragmentados. O maior problema é que as pessoas não estão, por questões óbvias, procurando as forças de segurança comunicarem os crimes que estão ocorrendo. Automaticamente, esses números não entram na estatística das polícias e nem da segurança pública do Estado. Por quê? Porque as pessoas estão, e nós, com esses abaixo assinados aqui, comissão, deputados, presidência, o nosso objetivo é cobrar que as instituições comecem a se policiar para que esses fatos voltem, terminem, porque os crimes são muito grandes, assaltos, celular é uma coisa absurda, qualquer hora, qualquer instante nas ruas, muita questão passando, pulando nas pessoas, tomando celular. Isso é toda hora, na Pampulha, Jardim Leblon, Santa Mérida, isso é toda hora, todo instante, para a minha casa é toda hora. Então, a nossa preocupação, é importante se dizer, nós estamos falando de cidadão de bem, tá, gente? A nossa preocupação são com as pessoas de bem, que têm pura obrigação legal e conhecedores de lei, como eu sou também, a procurarem as autoridades, não as estão encontrando, e quando as encontras são muito maltratados, não são feitos, não são atendidos da forma que deveriam ser, e muitos sequer estão procurando, porque não confiam mais na segurança pública do Estado de Minas Gerais, isso é fato. Eu posso, inclusive, eu estou citando o meu exemplo, porque eu sou um cara da área da segurança pública, e estou numa situação de bandido. E eu, sinceramente, eu falei com o doutor Edson Moreto, o delegado, na época, ele me convidou também a participar da audiência pública na Câmara, ainda vereador, ele, então, eu falei para ele, eu aconselho, no cidadão de bem, e saber quanto tempo do doutor Edson, tem alguém da polícia que conhece o doutor Edson aqui? Quanto tempo do doutor Edson Moreira foi vereador? Sentado ao meu lado, está no meu Facebook, vai lá, a foto está comigo, lá como eu estou com os senhores aqui. E o delegado, região 9 e 9, estava ao lado também, o pessoal do 16º, patrão, 19º, isso tem 10 anos. Então, essa é a preocupação do deputado, o cidadão de bem e a segurança pública, é esse, é esse elo que nós queremos. E vou aproveitar para fazer um convite, a confederação dos bancários lá na Pampulha, o presidente pediu para que eu convidasse os senhores, todos, comissão, para que se viessem presentes em um debate, nós estamos organizando as forças de segurança todas também, aos demais, no mês de outubro, setembro, para que nós fizéssemos um debate com esse perfil, porque precisa ser debatido. Então, está lá a confederação dos bancários, que atua no estado de Goiás, Tocantins, Minas e Distrito Federal. E nós estamos então mobilizados, a comissão está convidada, nós vamos mobilizar mais uma vez a nossa, para a gente colocar com esse perfil, que aqui realmente fica difícil, porque são vários focos, vários prismas. A nossa preocupação é o cidadão e a segurança pública. Hoje, nós não podemos contar com elas, porque nós temos o problema dessa situação, a segurança pública não está. É, obviamente, a situação que nós temos, é um colapso, nós estamos no fundo do poço e já fiz essa crítica nos jornais, já fiz com o doutor Sérgio Menezes, secretário da Polícia Federal, o desserviço que a Polícia Federal prestou à sociedade, aí desarmando todo mundo, não consultando as suas seguranças, pedindo auxílio, uma vaidade, e acabou com a segurança pública do estado de Minas Gerais. Nós temos 600 mil presos no estado, 10% estão em Minas Gerais. E, em consequência, situações como essa aqui, eu tenho 51 anos, trabalhei 23 anos armado, nunca fiz um disparo de arma de fogo, nem em acidente. e sempre trabalhei muito bem. Então, assim, estou indignado porque meu nome hoje está no mundo do crime, eu sou um criminoso, sem ser criminoso, fui do militar, do Exército, Pracinha, e presidente de uma ONG que não consegue espaço. Então, a gente fica preocupado porque estão criando uma indústria do sofrimento, pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo seus bens, estão sem ter aonde ir. E essa é a missão que nós temos aqui. E, com certeza, muita gente concordou comigo aqui. Se não vai fazer de conta que administrar a crise de morte é muito difícil. E os presídios e tudo mais. Em, só para encerrar, deputado, eu acionei uma guarnição da PM em um determinado momento em Santa Tereza, pertinho do quartel onde eu fui criado, que é o 16º, eu sou conhecido muito bem, e eu é que fui preso. Eu fiquei 14 dias preso sem saber o porquê que eu estava preso. Então, essa é a situação, o colapso de uma segurança pública que não está funcionando, que não vai funcionar se todo mundo não unir as forças e pensar no cidadão de bem. Agora, com relação à bandidagem, infelizmente, é chumbo mesmo, é bala dum-dum, tem que derrubar. Essa é a questão. Eu sou linha de frente, mas sou muito bem informado e tenho uma visão, sou visionário. Acho que, se nós não damos uma atitude urgente, nossa situação vai piorar, e muito. É isso aí. Agradecemos ao senhor Celso Márcio Oliveira. A presidência vai pedir a assessoria, que já deve ter colocado ali um vídeo. Nós temos uma solicitação aqui de moradores, que eu aproveitei essa audiência pública também para trazer ao conhecimento das autoridades. Segundo moradores e transeuntes e respectivos logadores, há uma grande concentração de prostitutas e travestis, os quais organizam programas comercializam e utilizam drogas, além de fazerem do local banheiro público. Essas reclamações estão instaladas nas ruas Alcatrazis e dos estados, localizadas no quarteirão do Museu da Pampulha, que é também ali da região norte. Então, é uma denúncia de um morador que trouxe um vídeo, nós vamos deixar aqui de citar o nome do morador a pedido dele. ele fez um vídeo mostrando o que está acontecendo aqui naquela região. Da prostituição envolvendo prostitutas e travestis, surge também não só o uso, como o tráfico de drogas e a desordem pública. Isso é que é o pior, causando enorme constrangimento às famílias que ali residem ou transeuntes. Então, considerando que os fatos ocorreram também na região norte, nós vamos pedir a assessoria, pergunte se está em condições de exibir o vídeo. Eu não sei se o nosso cinegrafista posicionou de maneira correta para que os nossos convidados possam também ver. Isso. Fica melhor assim para... Pode exibir o vídeo. Muito obrigado. 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 Pode falar, Thaís. Deixa eu... Toca mais um pouquinho, só para... Segundo a nossa assessoria aqui, que já vi o vídeo várias vezes, trata-se das ruas que, conforme já colocamos aqui anteriormente, é próximo ali ao Museu da Pampulha, e é um ponto turístico da capital, de passagem, e ocorrem normalmente de 9 da manhã às 3 horas da madrugada. Tanto a prostituição quanto o tráfico de drogas ali. A chegada e saída de veículos constantes é exatamente por causa da compra de drogas. E, na verdade, a pessoa que trouxe o vídeo para nós pediu para não se identificar, porque ele é morador da região, ele ficou com medo de se identificar e as pessoas puderem fazer qualquer tipo de ato contra a sua família, de uma forma geral. Então, ele pediu para resguardar o nome. Mas, se a gente for... As imagens que foram fornecidas foi de um período longo, que a gente vai deixar de exibir aqui por mais tempo, até para que os trabalhos da comissão possam ser mais propositivos. Mas essa chegada e saída de carros é, sim, constante nesses horários. O que demonstra claramente que tanto a prostituição como o tráfico de drogas está ocorrendo nesse local. A polícia civil, se tratar de uma polícia judiciária, tem certamente condições de fazer ali umas investigações preliminares. O fato de estar descaracterizado ajuda muito. Não é, doutor Sérgio? Isso pode fazer um levantamento mais detalhado, para saber realmente quem está traficando, ou a prostituição, se há alguém explorando também a prostituição, para que realmente, com um inquérito aberto e com o apoio da nossa promotoria, isso possa até, inclusive, ter celeridade. A maior celeridade que a gente gostaria por parte do Ministério Público é a sua manifestação nos pedidos de busca, apreensão, nesse sentido, em apoio às investigações da polícia judiciária, com relação a esse aspecto aqui, que fora denunciado aqui na comissão. Então, peço a nossa assessoria que possa encerrar, e caso nós vamos encaminhar para, tanto o doutor Cerni, como a doutora Roberta, as imagens, e o nosso promotor de justiça aqui, também, o doutor Henrique Nogueira, para que possam receber essas imagens, e aí, com as imagens também, falando quem é o denunciante, o morador, para que, caso haja necessidade de fazer contato com essa pessoa, pedir a ele para que vá até a delegacia, dentro do anonimato, ou delegacia e ou promotoria, e que possa dar maiores detalhes. O morador tem outras imagens lá, e isso vem afetando drasticamente os moradores da região. Ninguém quer, em sã consciência, um cidadão, um pai de família, que tem filhos menores, quer que, na frente da sua casa, você tenha um ponto de prostituição e venda de drogas. É o fim do mundo, você ter isso, ainda mais se tratando de um ponto turístico da capital. Isso pesa enormemente, depõe contra a imagem do município como ponto turístico, e acaba por afastar, inclusive, as pessoas que ali desejam visitar. Eu vou passar a palavra, eu não sei se o doutor Cerni quer falar primeiro, ou a doutora Roberta. Doutor Cerni, as mulheres primeiro, não é, doutor Cerni? Vamos ouvir primeiro a doutora Roberta Sodré, que é titular responsável pela segunda delegacia de Polícia Civil de Venda Nova, considerando aqui o requerimento que foi aprovado, as informações trazidas pelo Celso Máximo. Nossa preocupação também como presidente da comissão, e de toda a comissão, não só com os crimes de roubos, tráfico de drogas e homicídio. Na semana passada, doutor Henrique Nogueira, nós tivemos aqui a presença do chefe de departamento da Polícia Civil. Na audiência pública, que os moradores do bairro União aqui trouxeram as suas reclamações, e foram muitas. Esse ambiente que estava lotado de moradores, eu tive até que reduzir as falas para que a audiência não ficasse extensa demais e que ela ficasse mais propositiva. Eu não sei se a nossa assessoria dispõe dos vídeos com os moradores reclamando, mas, se não dispor, peça a assessoria nossa de imprensa no gabinete para que mande, pelo menos só as falas, que elas estão bastante compactas, só as falas daquelas três senhoras no bairro União. O depoimento delas é importante, porque o Celso Máximo trouxe aqui uma informação e eu contextualizei a fala aqui do chefe de departamento na semana passada, e vou continuar contextualizando. E por que, deputado Cabo Júlio e deputado Arantes? Nós estamos vivendo um momento que não precisa ser muito especialista nessa área para entender que a violência e a criminalidade, ela está crescente. E o governo está trazendo números aqui contrários a isso, falando que há um decréscimo. Ele disse que as pessoas, e foi exatamente essa ênfase da fala dos moradores, que muitas pessoas não estão registrando a ocorrência. E aqui, as três mulheres que nós ouvimos, representantes dos moradores, disseram categoricamente, olha, deputado, muitas vezes a demora para a chegada da viatura, porque o número de viaturas é insuficiente, está tão grande o tempo de espera, que nós estamos desistindo de fazer o registro. Eu, mais uma vez, é óbvio que a gente, como pessoa pública, a gente tem que ter o zelo de sempre preocupar numa direção, não só legalista, mas que as estatísticas não fiquem furadas. À medida que o cidadão deixa de registrar esse REDS, é ruim para a Polícia Militar, ruim para a Polícia Civil, e é ruim para o próprio morador depois fazer essa cobrança. Mas ficou claro uma subnotificação dos dados. Então, não há uma diminuição dos crimes de roubo, de fortos, nas suas diversas modalidades, do roubo à mão armada, de vários crimes que foram aqui citados. Por quê? Há claramente uma subnotificação. O cidadão está deixando de acionar pelo tempo de espera e pela baixa resolução dos crimes. Isso ficou aqui latente. Então, pessoas sérias, centradas, que vieram pedir ajuda à comissão, deixaram isso muito claro. E eu fiz uma contextualização, disse ao chefe do departamento, olha, não quero aqui desmentir os dados do senhor, mas até como especialista da área, uma pessoa que está aqui há 19 anos fazendo esse debate na Comissão de Segurança Pública, eu não posso deixar de fazer uma contextualização de forma responsável, de forma séria. Os dados do governo não batem com a realidade da população. Por quais motivos? Primeiro, uma declaração explícita dos moradores. Os moradores não estão acionando com... tendo em vista esse entendimento. Olha, não adianta eu chamar o Redes, não vai haver uma investigação à altura, e nós sabemos por quê. É culpa da Polícia Civil? Também não. O deputado Cabo Júlio sempre dá ênfase aqui. Nós sabemos disso. A Polícia Civil hoje passa por um dos momentos mais críticos da sua história com a questão de efetivo. Eu ouvi do próprio doutor Márcio Lobato, superintendente, falar, deputado, eu precisava de mais 1.500 investigadores. Se eu tivesse mais 1.500 investigadores, eu resolvi o problema dos inquéritos que estão parados, das investigações, das diligências, e a gente faria um belíssimo trabalho. 1.500, não é grandes coisas para um Estado de 853 municípios, se a gente for imaginar, doutor Henrique. Então, eu contextualizei dizendo o seguinte, olha, se nós temos, deputado Arantes, 14 milhões de desempregados, nós sabemos que está consolidado os estudos que um volume desempregado a essa altura aumenta crimes contra o patrimônio. Isso é fato. Segundo dado, há um decréscimo muito expressivo, vertiginoso, das rubricas de custeio e investimento da Polícia Civil e Polícia Militar, doutor Henrique. Eu vou pedir à minha assessoria que desça com a planilha para entregar cópias, principalmente, para os representantes da Polícia Civil e para o Ministério Público. Esses dados são registrados do Ciaf, e eu vou dar aqui dois dados, Polícia Civil e Polícia Militar, mas é par e passo, Polícia Civil, em 2014, no último ano do governo anterior, recebeu 33 milhões da rubrica investimento. Compra de novas viaturas, armamentos, equipamentos, equipamentos de Polícia Técnica e Científica, tudo aquilo que está na despesa de capital. 2015, no primeiro ano do atual governo, caiu para 8 milhões a rubrica investimento. Em 2016, fechou 1 milhão e 800. Esses são os dados do investimento. O custeio caiu de 36 para 19 e depois para 8. Ou seja, não há novos investimentos e baixou demais o custeio. Na Polícia Militar, retiraram em dois anos, considerando o ano de 2014, 222 milhões do custeio. Aí eu pergunto ao senhor, esse é um dado, o dado de 14 milhões de desempregados. E para fechar essa consolidação dessa tese, nós temos também o baixo efetivo da Polícia Militar, que nunca viveu um efetivo tão baixo, o efetivo hoje da Polícia Militar, são 41 mil homens na ativa e 2 mil reconvocados, ao passo que chegou a atingir a 48 mil na época do comando do coronel Renato Vieira de Sousa. Então, nós estamos vindo numa baixíssima do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Não há matemática que fecha do ponto de vista favorável aos dados trazidos pelo governo. os dados são inverídicos, deputado Antônio Carlos Arantes. Baixa de efetivo das duas principais agências de enfrentamento ao crime, Polícia Civil e Polícia Militar. Baixa expressiva, vertiginosa no recuo de investimento e custeio. Mais 14 milhões de desempregados. Não há uma conta que fecha favoravelmente ao decréscimo da violência do crime. Pelo contrário, elas estão crescendo. mas os próprios moradores, sem serem especialistas, sem terem esses dados, têm a percepção clara no seu cotidiano, no seu dia a dia, que o crime e a violência estão aumentando. Então, eu pedi para descer a planilha, vou repassar aos senhores e à senhora, para que vocês possam constatar aqui os dados. Os dados são do CIAF. O CIAF é um banco de dados do próprio governo, então, não é da Assembleia. Ela é acessada aqui pela nossa parte técnica da Assembleia e não há milagre. Não há milagre, não é, doutor Henrique? Não há como ter milagre numa área tão importante. Todo o esforço do governo midiático é para dizer que o crime e a violência estão baixando em Minas Gerais, mas não é a realidade. A Polícia Civil, volto a repetir, passa pelos seus piores momentos, mas já, inclusive, o deputado Cabo Júlio, eu não sei se, vossa excelência, eu acredito que nós poderíamos assinar em conjunto, como forma de cobrar do governo, uma audiência pública para tratar especificamente da convocação desses mil, trezentos e poucos excedentes da Polícia Civil, trazendo aqui os excedentes, trazendo a chefia da Polícia Civil, trazendo, como vossa excelência disse em reunião anterior, o representante da Fazenda e da CEPLAG, porque, normalmente, o chefe da Polícia Civil cobra, aí a Câmara de Gestão presidida pela CEPLAG e Fazenda, põe o pé atrás. Eu queria que a gente assinasse em conjunto o requerimento, se vossa excelência estiver de acordo, para promover a audiência pública e chamar os excedentes, porque está afetando a Polícia Civil e é responsabilidade nossa da comissão. Não é minha, de forma isolada, não é de vossa excelência, não é do deputado Arantes, nenhum membro da comissão, mas é também forma de pressionarmos o governo. Tem 1.300 e poucos excedentes de um concurso que não precisaria gastar mais recursos, já que o Estado alega deficiência financeira, para a gente convocar. Se vossa excelência estiver de acordo, nós vamos pedir à consultoria que elabore o requerimento e, depois, vossa excelência fazer uso da palavra, eu passo a palavra ao doutor Roberto. Para o maior senhor presidente, eu queria só fazer uma pequena, só para contribuir com o teu número. Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes, vossa excelência. Quando o vossa excelência fala que os números não são reais, mas tem um número que não dá, tem um determinado dado, um número que não dá para esconder, que é o assassinato, porque aí o cara morreu, morreu, não tem como, não é? Aí só você vê os números. Ontem foi matéria até do jornal que 251 cidades, Sargento Rodrigues, olha para você ver, Araguaria aumentou 83%, Caetê é 200%, Coromandel aumentou de zero para 4, não quer dizer, é muito, Divinópolis 64%, Itabira 88%, Itaúna, o jornal Tempo de ontem, acho que é o Tempo de ontem, Janaúba 19%, Jequitinhonha 166%, Lagoa da Prata 87%, Nanu, Ávoras, Ávoras de zero foi para 5, isso no primeiro semestre, primeiro semestre, Mariana de 5 para 12, aumentou 140%, Nanu que 500%, Passos, minha região, aumentou 700% o número de assassinatos em seis meses, Pompeu 300%, Bicas de 3 para 19, 3 para 19, não colocaram percentual, Sericita, de zero para 5, só em 6 meses, uma cidadezinha pequenininha, 7 mil habitantes, já assassinaram 5 pessoas, Uberlândia aumentou 22%, Vesprazer 66%, Vissosa 50%, então, esse número não tem como esconder, porque morreu, aí não tem como, então, como que aumentou o assassinato e diminuiu o crime no Estado? É só essa pergunta, gente, é uma piada de mau gosto falar que diminuiu, uma palavra do deputado Cabo Júlio. Em primeiro lugar, eu queria dar bom dia a todos, a doutora Cerni, a doutora Henrique, a doutora Renata, a doutora Silvestre, César, nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que eu não consigo, aí eu falo como cidadão, sou policial também, mas sou cidadão antes de tudo, eu não consegui entender alguns discursos, e aí falo com muita dor no coração, de que a criminalidade está diminuindo. Eu não consigo entender isso, porque a cada dia nós, cidadãos, estamos mais apavorados, isso é fato, nunca a polícia prendeu tanto, nunca o Ministério Público ofereceu denúncia tanto, nunca se recebeu tanto, nunca se prendeu tanto, e não se diminui. Eu tenho muito medo quando alguém usa essa palavra, há uma sensação de segurança, isso como cidadão me deixa muito temeroso, doutor, porque isso é como se a gente estivesse vivendo numa bolha fora da realidade. E a gente aqui não pode falar da ineficiência das polícias, porque são eficientes. Polícia civil aos trancos e barrancos, vivendo, eu tenho sido um crítico veemente da situação da polícia civil, até uma crítica interna no governo, eu tenho feito isso muito, a eficiência dos policiais que prendem, 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 mas a gente não consegue combater o crime, é uma discussão muito mais ampla, que não cabe aqui, talvez se coubesse lá no Congresso, a gente fazer uma outra discussão. Mas a gente está discutindo aqui Belo Horizonte, pontualmente, temos um vídeo aí da Pompulha e aí teríamos outras zonas quentes também, infelizmente, aquela região ali é uma região complexa, complexa ali na beira da Pedro I, eu lembro que na época da Copa, nós pegamos a Cracolândia e jogamos para dentro da pedreira para ninguém ver, e aí o povo passava como se não tivesse aquele problema e depois deixamos voltar tudo, a gente maqueia. E o que me preocupa é que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, elas fazem os seus planejamentos em cima de dados, de informações. Até que ponto esses dados são confiáveis? Isso, por exemplo, para a doutora fazer um planejamento na área da delegacia dela que ela precisa atuar mais, qual que é a área quente da minha delegacia? Ela faz com a tabulação de dados que ela recebe, até que ponto esses dados são reais? Isso me preocupa muito, 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 porque essas informações não são reais e por alguns motivos. E aí o Celso falou, primeiro, porque o cidadão fala, não vou ligar 190 não, vou ficar aqui esperando uma hora e meia para chegar uma viatura, porque não tem viatura para atender todo mundo, e quando chegar, o policial vai fazer o registro, não dá mais para correr atrás de uma hora e meia, então não vou. Então está acontecendo naquele bairro, é talvez a zona mais quente da região da delegacia dela, mas ela não tem essa informação, a informação que ela tem é lá daquele bairro X, isso me preocupa muito. A segunda coisa que me preocupa muito internamente na Polícia Militar é um movimento que existe, doutor, isso me preocupa muito, de nós temos que baixar os índices. Então, baixar os índices não é combater, é não ter. E aí em alguns locais de Belo Horizonte a gente vê, por exemplo, os dados sendo maquiados, roubo, viram furto, a qualificação lá em cima é uma, mas no histórico a gente vê que é totalmente o contrário. Furto, outras contra o patrimônio, é roubo a mão armada, aí chegamos como outros patrimônios, na hora que eu vou tabular, não, eu tenho que combater mais aqui. Não, aqui só teve um roubo esse mês, mas outras contra o patrimônio teve 200. Me preocupa isso, o roubo virando furto, o homicídio virando tentativa, e aí, algumas áreas são premiadas quando baixam os seus índices, baixam a que termo? Termo da manipulação, manipulação de dados, isso me preocupa muito, porque a gente, às vezes, pega a pouca força que tem para combater o lugar errado, porque a gente não tem uma informação real do que está acontecendo. Então, eu acho que essa discussão deveria ser mais ampla, eu acho que alguns atores deveriam estar aqui, aqui nós temos o Ministério Público, Guarda Municipal e Polícia Civil, alguns outros atores desse cenário deveriam estar aqui para fazer uma discussão muito mais ampla, e, às vezes, a discussão se politiza de um jeito que é complicado, é governo, é oposição, é isso, é que não, é o interesse do cidadão, está acima de todo, o cidadão não é de direita, não é de esquerda, o cidadão é o cidadão. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais ampla, eu tenho feito muito internamente essa crítica, algumas discussões, elas passam de bandeiras partidárias, o cidadão, cada um de nós, com suas preferências, e a natural que tenha, nós somos cidadãos. Outro dia, eu voltando com a minha esposa, minha esposa é delegada de polícia, a gente voltando da praia, quatro horas da tarde, paramos para trocar a fralda do nosso filho depois do posto de chefão, quatro horas da tarde, o cara meteu a draga na nossa cabeça, e eu falei, não, pode levar, meu filho, tem seguro, depois corremos atrás, a turma correu atrás, prendeu todo mundo, mas é uma coisa que, quem vive isso, é o pior cenário do mundo, eu como policial, que estou acostumado a todo dia mandar o cara encoder, de repente eu tomo uma enquadrada, a gente vê como o cidadão está indefeso, se a gente não tiver uma discussão mais séria e menos desequilibrada, eu não sei onde nós vamos parar, eu acho que a gente precisa dar estrutura para a Polícia Civil, sim, até dar informação, o presidente que dá a palavra, quando eu terminé, ele dá para o senhor aqui, ontem, nós fomos nessa luta, a Polícia Civil vive alguns problemas, o primeiro problema é a falta de efetivo, eu tenho dito que não dá para tratar, e eu sou militar de carreira, não dá para tratar a Polícia Militar de um jeito e a Polícia Civil de outro, porque nós vamos ter um carro-pipa desaguando uma garrafa PET, uma Polícia Militar grande produzindo ocorrência o tempo todo lá para a delegacia, eu produzo, 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 e a Polícia Civil passa a relatar, pontualmente, um que tem mais pressão, eu puxo lá, investo, porque mesmo que quiser, não dá, não dá, uma certa vez, doutor Sérgio, a minha esposa foi chamada da corrigedoria para explicar, porque ela tinha 100 inquéritos, ela falou, olha, eu tenho 100 para investigar, cada dia eu recebo mais 30, como é que eu vou fazer? E eu tenho, eu de delegada, um escrivão e dois investigadores, quando é delegado distrital, não tem jeito, por mais gênio que seja, não tem jeito, doutor, os policiais estão ficando doentes, porque trabalhando tanto, então, eu acho que nós temos, eu tenho que tratar as instituições de uma forma econômica, senão, a coisa não vai funcionar, nessa questão dos investigadores, nós temos um problema, que é o limite da lei de responsabilidade fiscal, fizemos uma grande engenharia e ontem, a COF aprovou a convocação até não ser ontem, de 114 investigadores, qual foi a conta? A conta dos que se aposentaram, só que no meu entendimento, essa conta é um pouco maior, dos que se aposentaram, não, a partir de 27 de maio, quando saiu o último balanço quadrimestral, nós estamos trabalhando internamente para ver se a gente pega esses 1.300, dividir duas turmas, uma de 500, outra de 500, são 1.314 o número, agora 1.200, estamos trabalhando, mas nós temos um problema maior, que é a falta de investigador, é uma grande falta, mas a falta de delegado e de escrivão, e escrivão hoje vale o peso em ouro, eu tenho um colega, que formou comigo na faculdade, a delegacia, antidroga tem sete delegacias, tem dois escrivãs para sete delegacias, e um entrou de férias, ele ficou sozinho, um escrivão para sete delegacias, o cara vai pirar, então é, o concurso de escrivão e de delegado é prioridade hoje, para poder a máquina funcionar, então é, é algumas questões, e aí eu concordo com a vossa excelência, de que alguns atores tinham que estar aqui, a discussão tinha que ser mais ampla, não dá para discutir segurança pública, se não trazer aqui a polícia militar, se não trazer a secretaria de segurança pública, muitas vezes trazer a CEPLAG, porque às vezes a máquina não funciona, porque falta lá para o delegado, uma máquina de tirar retrato, falta uma impressora para ter álbum de foto para mostrar para a vítima, porque às vezes o autor que comete uma série é um só, quando eu prendo aquele cara, eu acabo com uma série de roubos em série na religião, então falta estrutura, então é isso, eu estou, eu ouvi atentamente todo mundo aqui, quero pedir licença, porque eu tenho que receber outro problema, outro colega agora, mas nós vamos continuar acompanhando, e aí a gente concorda em fazer essa, vou até assinar aqui, para a gente fazer essa discussão sobre os investigadores, e a gente dar estrutura para a polícia trabalhar, porque não adianta, por mais que a ideia seja geniosa, por mais que todos sejam competentes, se não tiver estrutura para a máquina funcionar, a gente vai ficar enxugando gelo, infelizmente hoje é um problema que está vivendo, então, me perdoem aqui, eu tenho que me ausentar, porque 11 horas eu tenho que receber alguém, eu estou aqui desde o início, mas eu vou continuar acompanhando, e agradeço a todos aqui, obrigado, está assinado. Agradecemos, eu estava para o cabo júri, já com o Zé assinou o requerimento, nós vamos exibir ali, são três minutos, doutora Roberta, acho que é importante, para a gente contextualizar essa fala aqui, doutor Henrique, e para que se não, fica somente a fala dos deputados, eu acho que o cidadão, ele tem muito mais legitimidade do que nós mesmos que estamos investindo nos cargos públicos, porque é ele na ponta da linha que recebe a prestação de serviço de todas as faças do poder público, vamos ouvir ali, isso foi semana passada, aqui na Comissão de Segurança Pública, pode soltar o vídeo, é rapidinho. Felizmente ou infelizmente, atuando ou não, nós dependemos da segurança pública, então, assim, tudo isso que foi falado, está amenizado no que está acontecendo, nós moradores aqui, estamos sofrendo na pele, entendeu, juntamente com os comerciantes, e outra coisa, são comerciantes representativos, que inclusive vão falar aqui, são hotéis de porte, é um shopping que está lá perto da gente, é uma universidade, e isso não diz respeito a ninguém, ninguém se manifesta, ninguém nos ajuda, como é que a gente fica como cidadão, cadê a cidadania nossa? Então, eu agradeço muito a abertura, aqui na Assembleia, que é a nossa casa também, para nos manifestar, e dizer o seguinte, a gente tem, é como os outros, é o DNA do brasileiro, a gente tem fé e esperança, e a gente precisa disso, porque a gente é morador, a gente paga impostos, não está barato, a gente, eu sou de um condomínio, que tem 76 apartamentos, uma média de 3 mil ou mais moradores, e as mães não têm sossego, os pais não têm sossego, eles agora estão roubando, até as lâmpadas das nossas guaritas, das nossas entradas de condomínio, então, assim, onde a gente vai parar com isso, e quem vai nos ajudar? Existe uma segurança pública, que tem que ser efetiva, essa é uma responsabilidade do Estado, então, vamos desculpar, volta a fala do presidente, tinha que ter uma representação, sim, porque nós estamos falando para eles também, que dê a representatividade, então, eu fico revoltada, de ver que a gente se propõe a vir aqui, muitas pessoas abriram mão, eu, por exemplo, abri mão do meu espaço profissional, muitas pessoas abriram mão do seu horário, tem uma pessoa que está até com um filho aqui, trouxe criança, o filho para aqui, porque não tem com quem deixar às vezes, e as pessoas não se manifestam, não se importam com isso, então, é muito grave o que está acontecendo, e a gente espera, sim, que essa audiência, embasada com o suporte do deputado, sirva de exemplo, para que eles voltem as atenções para isso, ninguém aqui está brincando, não, não existe uma brincadeira aqui. Porque eu acho que a Guarda Municipal, se unindo com a Polícia Militar, na rua, porque nós temos poucas viaturas, e como foi colocado, por que nós não fazemos ocorrência, por que nós não chamamos a viatura de polícia? Muitas das vezes, são tantas as ocorrências, para poucas viaturas, que até chegarmos até nós, nós já desistimos. Então, às vezes, a polícia tem um dado, dizendo que o bairro está bem, o controle da violência está bem, mas a gente tem, por outro lado, os moradores do descrédito da política, do descrédito do que está acontecendo, da demora do atendimento, porque a gente sabe que são poucas viaturas, o contingente, então, desacreditam e não fazem o BO. Então, no bairro, continua os arrombamentos, como o deputado falou, a vila tem trazido, tem os acertos de contas, que às vezes estendem para dentro do bairro, com tiroteio, com mortes, e, além dos furtos de veículos, residências, temos também a área grande desses bares da Alberto Sintra, que tem trazido um contingente de população fora do bairro, com furtos, com arrombamentos nos prédios, vizinhos a áreas, aos bares, e isso tem dificultado muito. Bom, doutor Henrique, eu acho que o cidadão, é aquele que eu disse, ele tem aquela percepção, ele é sábio, porque ele está lá, na ponta da linha, recebendo a prestação do serviço. Ficou claro aqui. A Polícia Civil se fez presente aqui, com três delegados, um inspetor da Polícia Civil, aqui, inclusive o chefe de departamento, na audiência pública da semana passada. Então, como está presente novamente. Passo a palavra à doutora Roberta Sodré, que é a titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil, de Venda Nova. Mas foi bom, doutora Roberta, que nós a interrompemos, mas a senhora viu a população manifestar claramente, são moradores do bairro União. Terça-feira, semana passada, dia 22. A fala do cidadão, ela tem essa percepção clara, que estão deixando de fazer o BO, o RETS. E isso é ruim para a administração pública, mas também não dá o direito do governo de trazer aqui dados que estão sendo maquiados. A senhora tem a palavra, por gentileza. Bom dia, deputado. Bom dia. Na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais presentes, vou começar pontuando pela ordem que a gente foi solicitado. Celso, bom dia. Eu gostaria de comunicar ao senhor que a Polícia Civil, a qual eu represento, ela está sempre do lado da comunidade, sempre esteve. Não sei se o senhor conhece a minha unidade, ali perto da... Não. Aquela é a Delegacia Regional, perto do PIC, do lado do PIC. Nesses casos, sim, a gente tem um contato muito bom com as associações de bairro, com o CONCEP. O senhor faz parte do CONCEP, do Conselho de Segurança? Não, eu já fui até convidado em outras situações. Eu me abstive do CONCEP, porque, sinceramente, doutora, eu não acredito muito no CONCEP, não. Eu prefiro, sabe, ficar mais... Sim, ok. Enfim, eu gostaria de conclamar a comunidade, através do senhor, através dos seus contatos, ficar mais próximo, realmente, da Polícia Civil. Teve um furto, teve um roubo de celular, não conseguiu um atendimento imediato, compareçam à unidade da Polícia Civil, registrem o boletim de ocorrência lá. Isso vai ser feito de imediato. A gente não deixa de atender nenhum cidadão que comparece com uma demanda, qualquer que seja, de competência da nossa área ou não. Eu acho importante demais isso, essa proximidade da Polícia com a população. A gente, de fato, eu vou reafirmar, tem um contato muito bom com a população, de Venda Nova, de forma geral, do Céu Azul, Santa Mônica, com os comerciantes. Temos contatos pessoais de vários de vocês, lá da comunidade. Mas eu peço ao senhor, como representante aí da sociedade, que nos procure. Qualquer problema, a gente está lá para ajudar. Eu vou agradecer a senhora e vou fazer da senhora as palavras da população. Vou procurá-la em nome de todas essas 8 mil pessoas que assinaram a Barça Assinada aqui. Por favor. O Celso, deixa eu só organizar aqui, é porque as pessoas não podem ter a palavra sem passar pela presidência. Então, tá, tudo bem. A senhora continua, doutora Roberta. Então, deputado, com relação a essa comunicação, aos registros de ocorrência, eu deixo essa solicitação que a população mesmo se conscientiza. Não foi registrada por um órgão, pode ser registrada pelo outro. Não conseguiu um atendimento, às vezes, no local, compareçam à unidade policial que esse registro vai ser feito, mesmo que posteriormente. Como o deputado Cabo Júlio muito bem falou, a gente precisa desses dados para realocar os nossos serviços. Com relação a... O senhor também mencionou a Federação dos Bancários. Nós temos uma associação na região de Venda Nova, na região da segunda delegacia, só referente às unidades, aos bancários da região. A gente faz um seminário quase que bimestral. A Polícia Civil também se faz presente para atender às demandas desse setor comercial lá na região. Deputado, com relação ao vídeo da movimentação ali das profissionais do sexo, eu gostaria de saber se aquela data que estava no vídeo é a data real da filmagem de 17 de janeiro, 19 de janeiro. O senhor... Me parece que é assim. Eu vou pedir a assessoria que faça contato com a pessoa, ela é de fácil contato nosso, pedir à doutora Laura que faça contato com uma pessoa que fez a denúncia só para certificar. Sim. Mas é uma pessoa de fácil contato e é recente, realmente. Claro. Não, eu gostaria de saber se era de janeiro, porque eu fiz duas... Nós, a Polícia Civil, fizemos duas operações referentes a esses delitos que acontecem lá nessa região. no primeiro semestre. Nós conseguimos prender cinco pessoas que estão presas até hoje. A gente colocou elas tanto no tráfico de drogas, formação de quadrilha, quanto no próprio rufianismo. Eu acho que é de conhecimento de todo mundo que a prostituição em si não é crime aqui. Então, a gente tem que realmente, para tentar resolver essa situação, pegar os outros delitos que envolvem isso. Eu tenho conhecimento de que algumas pessoas já voltaram e que existem outros profissionais que têm agenciado essas moças e a gente está trabalhando em cima disso novamente. Mas já teve uma resposta da Polícia Civil da data desse vídeo até a presente data. Com relação ao vídeo da moradora da última Assembleia, eu sei que não faz referência à região do Céu Azul, mas eu penso que é uma demanda geral de todos. A gente também tem tentado atuar pontualmente no furto e no roubo a residências e a transeuntes, porque a gente entende que, de imediato, eu acho que é o que mais causa na população a sensação de insegurança. Nós também, no primeiro semestre, a gente fez uma operação na região, prendemos cinco autores de roubos e furtos a residências, conseguimos recuperar mais de um milhão de reais em produtos que haviam sido sobretraídos. A gente vem tentando fazer uma repressão qualificada e, dentro das nossas capacidades, eu penso que a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. Coloca a Polícia Civil, a segunda Delegação de Venda Nova à disposição, as minhas portas estão sempre abertas e eu espero que a população possa contar conosco aí no que precisa. Agradecemos a doutora Roberta Sodré. Passamos a palavra, nós vamos aqui, doutor, seguir aquela linha do aparato de justiça criminal. Se tivesse a Polícia Militar, primeiro seria a Polícia Militar, depois a Polícia Civil, porque entrega para a Polícia Civil, depois oferta, denúncia, o MP, doutor César Cerni, delegado regional de Polícia Civil de Venda Nova, que neste ato representa o doutor João Tarsílio Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, parceiro de mais de 27 anos, nós trabalhamos juntos no tempo do Tático Móvel no 5º Batalhão, fizemos incursão juntos na cabana do Baito Mas, depois trabalhamos juntos na primeira companhia, fizemos curso de sargento no mesmo ano, ele era cabo e eu soldado, até que trabalhamos juntos no Batalhão Rotam, no então Batalhão de Choque, idos de 1990, mais ou menos, não é, Sargento Rodrigues? Exatamente. Sargento, só para descontrair um pouco, naqueles momentos de alegria, de felicidade, que para a gente era uma grande alegria trabalhar na Polícia Militar, dia de instrução, treinamento de tiro, certa vez, eu apostei com o Sargento Rodrigues, com o deputado Sargento Rodrigues, um sanduíche que acertava uma latinha de tomate a mais ou menos 30 metros. Até hoje, ele não me pagou esse sanduíche, eu ganhei aquela aposta. Essa aposta eu não estou lembrado não, eu estou sério. Bom, pessoal, o assunto é muito vasto. Mas, qual o ano que o senhor falou? O senhor lembra, deputado, o ano é bem complicado, naquela época a gente tinha instrução de tiro, praticamente todo mês, primeira companhia, a gente tinha instrução de tiro. E foi em uma dessas instruções que o senhor usou. Na década de 90, não é isso? Foi. O senhor usou desafiar. Vossa senhora, eu te convide que não era um salário compatível com a função que nós exerciamos. É, tem esse lado mesmo, tem esse lado. Mas, a gente nunca exerciou a função pelo salário, não é, Sargento? Não. A gente amava o que a gente fazia. Não, realmente não. A gente amava e muito. Mas, o assunto é muito complexo. Eu vou falar alguns pontos aqui, não dá para falar muito, mas eu vou só começar a falar para os presentes e para quem mais queira ouvir, que há 31 anos atrás, eu prendi duas buchas de maconha exportadas por três pessoas no bairro Coração Carístico. E aquilo foi motivo de muita alegria e reconhecimento pelos colegas, como que eu seria, na época, um bom policial em atividade, no policiamento a pé. duas buchas de maconha. Grande felicidade para mim na época. Foi uma prisão, eu falei, não, estou feliz. Hoje, se eu pego alguém com duas buchas de maconha perto da minha casa, eu olho para o outro lado, faço de conta que não vi. Porque eu vou pegar duas aqui, uma ali, outra ali, vou criar problema, não vou ter vida pessoal e não vai adiantar de nada. Muito do que se falou hoje passa por essa progressão geométrica da vida. hoje, recentemente, do Enarque, a gente prendia um pacote de um quilo de maconha. Isso é bobagem. Quanto que prendia duas buchas, era muito. Bom, quanto ao vídeo e às informações estatísticas, eu nunca fui muito apaixonado por estatística, não. Eu vou na contramão de alguns estudiosos da segurança pública. A estatística, ela te possibilita, a partir de alguns princípios, algumas premissas, algumas operações e tudo, mas, muitas das vezes, a estatística, ela não condiz com a realidade, no meu ponto de vista. Eu prefiro olhar o tremor da mão do cidadão, olhar os olhos, olhar a forma de falar, ver a região, como as pessoas andam em determinada região, para poder ver o que realmente está acontecendo que diz respeito à segurança pública. E a situação realmente é caótica, é preocupante, nós todos aqui temos famílias, temos vida, temos peito, sangramos, sabemos das dificuldades. Entretanto, essa problemática não passa apenas pela pasta que antigamente falava secretarista da auto-segurança pública, hoje, pasta social, não passa por essa pasta. Ela simplesmente recebe o esgoto. porque o problema maior, o problema maior, lá no 5º Batalhão, quando eu entrei, tinha escrito assim, duas frases que tinham que marcar a minha vida. Primeiro, só o soldado sabe o peso da arma que carrega. Quanto a isso, eu vou falar para os senhores. Recentemente, entrei na casa de um traficante, fomos recebidos a tiro, baleamos o traficante, baleamos o que acabou de atirar em mim, eu baleei na região da virilha, ele caiu no chão para um lado, a pistola para o outro. O que eu fiz em obediência à sociedade? Não aos meus princípios, mas em obediência à sociedade. Chamei o SAMU para socorrer o traficante. Passado três meses e pouco, ele estava na rua de novo. Uma pessoa que acabava, acabaram de atirar na Polícia Civil, que foi procurada por helicóptero, grande traficante da região, matador, passa três meses, estava na rua de novo. Dá vontade de jogar a chuteira, jogar a PT, nesse caso. As informações chegam deturpadas para a sociedade. Neste caso, em concreto, se eu fizesse o que eu gostaria de fazer na hora e fosse filmado, ia aparecer na mídia o meu último ato, mas não parecia na mídia os dois filhos que eu deixei em casa, a minha família, a minha vida, esse cara atirando em mim, meus colegas, isso não ia aparecer, não ia ter importância. Então, eu peço aos senhores, o deputado Sargento Rodrigues, o senhor tem isso, eu peço aos colegas e à população que vejam as coisas de uma maneira complexa, completa, não apenas o fim que é fotografado pela imprensa. E, às vezes, o policial toma atitudes ali de último, de momento, sem ter muito tempo para pensar, mas na reação e é execrado por essa situação. Execrado por quem não conhece, não sabe, nunca esteve uma viatura a 160 por hora atrás de gente atirando nele, porque se tivesse, ia pensar diferente com toda certeza. O problema da segurança pública, embora tenha caído o esgoto em cima da paz social, da paz social, ele passa por esse problema do soldado, sabe, o peso da arma que carrega, passa por outra frase que tinha lá no quê do batalhão, não sei se está lá ainda, a família é a célula mater da sociedade. Todos nós falamos de segurança pública, falamos eles, 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 me desculpe quem se sentia ofendido, mas o problema somos nós, quem está roubando, traficando, são os seus filhos, lourinho, quem está roubando, traficando, são os seus filhos, professor, são os seus filhos, delegado, são os seus sobrinhos, deputado, somos nós o problema, o problema está incutido dentro da nossa família, do nosso sangue, muitas vezes, porque a família deixou de ser a célula mater da sociedade, então, ardem, ardam, não sei a pronúncia certa aqui agora, ardam nas suas escórias, porque elas fazem parte de nós, ninguém saiu de outro mundo para vir roubar os nossos celulares, o cidadão, ninguém saiu de outro mundo para vir vender droga na nossa esquina, e sabe por que que eles estão vendendo droga? Senhor repórter, porque o seu filho vai lá e compra, se o seu filho não fosse lá comprar cocaína e enriquecer os cofres dos traficantes, eles não teriam arma para atirar na polícia depois. É um problema que a gente joga sempre para cima dos outros, mas a gente esquece dos nossos problemas, dos nossos casos, dos nossos rabos. O problema passa pela saúde pública que está debilitada, que está no CTI, onde você vai lá no Gilomberes, vai lá, fica um dia lá, se vocês não vão ver briga, alguém incontente lá com o recebimento da saúde, isso gera revolta, isso gera repúdio, e aí nasce um criminoso impotencial, o sistema passa pela disparidade financeira, enquanto eu ganho 25 mil reais, 30 mil reais, tem colegas aí que estão trabalhando, o pedreiro trabalha lá em casa, ganha 900 reais, o que acontece com isso? Gera uma inveja pejorativa, um potencial, um marginal, um potencial para tentar furtar o celular do meu filho, então, o problema não é exclusivamente da paz social, entretanto, entretanto, deputado, posso continuar? Entretanto, se nós quisermos apresentar uma solução fática, real, nós temos que parar de pensar em 2016, 2018, 2014, 2010, 2006, 2002, parar de pensar nisso e agir de forma prática e contundente, e contundente, eu não vou me alongar muito não, mas vou deixar para exemplo, é aceitável um sistema legislativo, um sistema legal, onde um traficante, ladrão, atira num policial civil, é preservada a vida dele em respeito à sociedade e três meses depois ele está na rua? A Polícia Militar não está aqui, mas se tivesse que eles iam falar, nós estamos cansados de prender a mesma pessoa várias e várias e várias vezes. se a sociedade não se unir para tomar uma atitude drástica em relação a isso, vai continuar do jeito que está, pode implementar a polícia, pode aumentar efetivo, pode fazer com que a gente não dá conta. Tem que haver uma mudança séria na lei, viu, senhor deputado, o senhor que representa muito bem o poder legislativo, tem que haver uma mudança séria na lei para que isso aconteça. Doutor Sérgio, venda nova em específico, só para conhecimento do senhor, a gente fica aqui antenado também com a questão da legislação penal brasileira, que ao meu ver é extremamente frouxa a legislação penal brasileira e não só ela, mas na parte do Estatuto da Criança e do Adolescente que diz respeito aos crimes violentos contra a pessoa. A gente tem ferrenhos defensores do ECA, mas o ECA, ele institucionalizou a impunidade com criminosos com menos de 18 anos. Essa é uma realidade e nós já, inclusive, mandamos o áudio de uma entrevista muito centrada, muito serena do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro para os 81 senadores, os 513 deputados, fazendo um apelo para que paute, temos aqui um outro requerimento que foi aprovado também com as mesmas autoridades para a tipificação do crime, do estouro de caixa eletrônico que inundou o país inteiro. Então, a comissão, ela está atenta nesse aspecto, há uma posição muito firme dos membros desta comissão nesta direção e nós tivemos aqui, logo em 2015, por exemplo, fizemos uma audiência pública, ouvimos a mãe do garoto Matheus, que foi morto aqui no Gutiérrez por dois adolescentes de 17 anos e o depoimento dessa senhora aqui dado, ela fez uma, ela disse que não dava conta, ela escreveu uma carta e leu a carta aqui. Nós pegamos esse vídeo, produzimos em DVD, mandamos para todo o Congresso, sentimos que houve uma reação de imediato, começaram a pautar, mas, infelizmente, as denúncias que inundaram Brasília acabou também atropelando a pauta. Então, nós estamos atentos, o senhor queria deixar isso aqui claro para o senhor, que a comissão, como nos falta competência legislativa para atuar na legislação penal, processual penal e execução penal, mas nós estamos sempre provocando a presidência, o ministro da Justiça, o secretário nacional de Segurança Pública, os 81 senadores e os 503 deputados, sempre enviando correspondência. Logo após, inclusive, o episódio da morte do cabo. Infelizmente, nós ainda estamos estáticos, a Constituição brasileira, como o senhor que é operador do direito, a doutora Roberta, o doutor Henrique, nós temos, deputado Antônio Carlos Arantes, uma vedação em cláusula pétrea de não poder existir no país pena de trabalhos forçados, de banimento, cruel, pena de morte e prisão perpétua, mas nada impede de alterar a pena, a pena máxima, porque essa historinha de pena máxima de 30 anos não intimida mais o preso, o criminoso, quanto mais, principalmente nos crimes violentos contra a pessoa, latrocínio, estupro seguido de morte, crime de pistolagem, tantos outros que a gente vê acontecendo. Então, a tese, pelo menos a tese que eu defendo é para que a gente eleve a pena pelo menos para 50 anos de cadeia sem o afrouxamento da execução penal, porque o cidadão tem 20 anos de idade, se ele souber que ele vai cometer um latrocínio e tomar 50 anos de prisão, doutor Henrique, sem nenhum tipo de progressão de regime, ele já faz a conta dele, porque todo mundo faz cálculo, todo mundo faz planejamento, fala, olha, então eu vou tomar 50 anos de cadeia pelo latrocínio, eu só vou sair com 70 anos da cadeia. Bom, o temor da pena impõe mais? Impõe sim, com certeza impõe, mas hoje ele tem a certeza que ele vai cometer um latrocínio, sofrerá no máximo 30 anos e se ele não for réu primário, se for réu primário isso vai cair, ele vai cumprir um terço e já vai para o acondicional. Infelizmente, a realidade brasileira é essa, eu tenho, fiquei 15 anos na Polícia Militar, estou exercendo 19 anos de mandato, eu desconheço alguém no país que cumpriu 30 anos de prisão, eu acredito eu estou certo na mesma coisa, nós que somos contemporâneos, nós não conhecemos ninguém que cumpriu 30 anos de prisão, então eu queria deixar claro que nós estamos atentos, estamos sempre acionando as duas casas do Congresso para que manifestem, para que suas excelências, que às vezes estão dormindo em berço esplêndido, que o presidente da casa que faz a pauta, quem tem a caneta para pautar as matérias ao presidente, ele que convoca o colégio de direitos e fala assim, olha, a sociedade está gritando com isso aqui, vamos pautar esse pacote aqui, eu mesmo já fiz um apelo ao presidente da Assembleia para que a gente faça um esforço concentrado em pautar matérias de interesse da área de segurança, de diversos deputados, por quê? Porque aqui, infelizmente, a gente só vota a matéria quando o projeto do governador chega na casa, chega no plenário, aí a casa mobiliza para votar, como se nós, deputados, não tivesse o mínimo de importância para pautar as matérias de iniciativas parlamentares, tem aqui matérias interessantes, por exemplo, disciplinando o uso de drones, nós estamos vendo drones, é de minha autoria, disciplinando, eu não posso legislar na área, por exemplo, de explosivos, encontrei aqui, numa margem muito estreita da nossa competência legislativa, uma multa pesadíssima quanto ao transporte e à comunicação dos explosivos, por quê? Nós estamos sabendo para que eles estão sendo usados, então tem diversas iniciativas parlamentares no âmbito estadual também que são boas, mas aqui a casa também padece desse mal, desse grave mal que é só pautar matérias quando as matérias do Poder Executivo chegam em plenário, e aí há um prejuízo enorme, mas o senhor fique tranquilo, doutor Cerni, que aqui nós estamos atentos, vigilantes, o deputado Cabo Júlio assinou aqui o requerimento, vamos trazer aqui uma audiência pública, eu tenho certeza, a casa não vai caber aqui, são mais de 1.300 excedentes do concurso da Polícia Civil, temos que cobrar, temos que pressionar o governo, o governo só mexe em duas situações, ou mexe em uma investigação policial séria no combate à corrupção, e ele falando governo, ou pressão popular, ou ação civil pública ou do Ministério Público ali, atuante, vigilante, ou ação popular, aí mexe, fora disso, fica todo mundo quietinho, como se não estivesse acontecendo nada. Doutor Cerni, por gentileza, o senhor concluir, a gente ouvir aqui o Ministério Público. Só para concluir, em relação às palavras da doutora Roberta, é o espírito de Venda Nova, são quatro unidades policiais, a doutora Roberta acompanha a segunda, e todas estão de portas abertas, embora nossas imitações sejam patentes, estamos de portas abertas para a sociedade, para poder tentar dirimir da melhor forma possível. O colega aí da ONG, eu faço o convite para me procurar pessoalmente lá na regional, e nós vamos externar, mas com uma condição para o senhor levar para a sociedade o que o senhor vai ver lá, que a gente vai abrir uma caixa lá para o senhor poder tentar entender um pouquinho melhor como funciona a segurança, porque ela é composta por homens que vieram da sociedade, lá não tem ninguém diferente dos senhores e não, são os nossos filhos também que estão dentro da polícia, são homens da sociedade, bem intencionados, contudo as dificuldades são recorrentes aí, todo mundo sabe quais que são. Obrigado, deputado. Agradecemos a palavra do doutor Cerni, passamos a palavra ao doutor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal. Por gentileza, doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo deputado Sargento Rodrigues, excelentíssimo deputado Antônio Carlos, gostaria de saudar as vossas excelências e agradecer o espaço aberto nessa audiência pública da Comissão de Segurança Pública. O Ministério Público, eu pessoalmente, é a primeira vez que sou convidado e tenho o compromisso com vossas excelências de jamais me furtar, porque sei que a comissão de vossas excelências não é usada de forma alguma para palanque partidário ou interesses pessoais. Pelo contrário, essa comissão é conhecida por dar voz à sociedade mineira e por levar os anseios da população que tanto sofre na nossa situação caótica de segurança pública às autoridades. O Ministério Público, portanto, agradece ao convite. Antes de iniciar a minha breve participação e trazer algumas contribuições do Ministério Público a esse respeito, gostaria de dizer que todos esses debates que são feitos na área de segurança pública, não há espaço melhor do que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas. Como bem disse o deputado que preside essa comissão nesse momento, a Assembleia Legislativa jamais pode se reduzir a uma casa de aprovação de matérias do interesse do Executivo. É aqui que o cidadão é recebido, aqui sempre foi e sempre será chamada a casa do povo. Não há lugar melhor para um debate popular que possa congregar todas as autoridades e todos os setores da sociedade civil organizada para construirmos uma Minas Gerais mais segura para todos nós. especificamente quanto aos índices trazidos e o comentário dos senhores deputados sobre a defasagem desses índices em relação à segurança, a sensação de segurança é patente de todos nós. Não é uma impressão pessoal minha, mas de todos aqueles que são atendidos nas promotorias de justiça e todos aqueles, policiais civis, policiais militares, juízes e promotores, que lidam diariamente em várias criminais do Estado. Como é crescente o número da criminalidade e como têm sido adotadas estratégias de maquiamento desta realidade. Para citar um caso específico, há seis dias, quarta-feira passada, eu fui assaltado na rua Bernardo Mascarenhas, aqui na cidade de Jardim. Ao retornar ao meu carro, ao meio-dia, havia uma pessoa dentro do carro. Gritei, ela saiu calmamente, estendeu a mão em minha direção, empunhando uma arma e disse, se aproximar, eu atiro. A três metros, eu redei para trás, essa pessoa entrou no carro de fuga à frente, já ligado, já com o motorista e saiu cantando pneu. Decorei a placa, gravei as fisionomias, acionei a polícia militar, pela foto do Facebook, reconhecia o motorista de fuga, motorista do Uber, e foi preso dentro da casa dele, no bairro Confisco, duas horas e meia depois, a dois quarteirões da portaria do zoológico. A polícia militar, então, registrou um Redes de furto tentado e não roubo. Indaguei o praça, mas isso foi roubo. Ele não somente me ameaçou de morte duas vezes, como disse para o motorista atirar contra mim. E foi justamente essa fala dele que me fez gravar a fisionomia do motorista e depois reconhecê-lo na delegacia de polícia. Ah, doutor, o senhor sabe como é, se colocar roubo aqui para as estatísticas, pega mal para a gente. Então, essa situação que acontece com o cidadão de bem, acontece com todos nós. Somos todos vítimas da falta de eficácia dos órgãos de segurança pública. E a polícia militar não é culpada. Somos todos vítimas de um esvaziamento de investimentos e custeio nas nossas forças de repressão à criminalidade cada vez mais crescente. É um fator social imenso, é um desemprego gigantesco que tem acentuado essa criminalidade. E assim nós temos nos deparado. Uma estratégia que o Ministério Público tem feito, especialmente quanto a isso, já é um projeto muito antigo e graças à excelente parceria que há entre o Ministério Público e a Polícia Civil, é a tramitação direta de inquéritos policiais. Então, sem passar pelo Poder Judiciário, essa tramitação que está em implantação no Estado de Minas, visa dar maior agilidade a todos os inquéritos e maior auxílio aos promotores de justiça, a órgãos de execução criminais, às investigações realizadas pela Polícia Civil. Outra coisa, nós temos um grupo de intervenção estratégica chamado GIE na área de homicídios que anda em paralelo com o programa Fica Vivo, já bem antigo no Estado de Minas. Temos recentemente criado em Belo Horizonte um GIE específico para os crimes de roubo. Então, é a primeira iniciativa no Brasil para um grupo de intervenção. Ontem, conversei com um dos coordenadores, há 28 alvos já selecionados e estão sendo acompanhados por esse grupo para que sejam envidados esforços para a agilidade nos seus respectivos processos. Queria, por último, trazer uma contribuição e não é nem um pedido a essa comissão, mas um elogio pelo que ela já faz, que é a sensibilização do nosso Congresso Nacional. Enquanto permanecermos com uma legislação de execução penal como a nossa, nós não conseguiremos enfrentar a criminalidade. sou o titular da execução penal de Ribeirão das Neves, hoje afastado para coordenar um centro de apoio na Procuradoria Geral, para coordenar todas as promotorias criminais, júria e execução penal do Estado. E há seis anos em Ribeirão das Neves enfrento diariamente o problema da execução penal. Minas Gerais tem 71 mil presos na data de hoje. 3.500 estão em APAC. Ou seja, são mais de 67 mil presos sob responsabilidade da CEAP, divididos em 206 unidades prisionais. Todas superlotadas. Dessas 206, 62 estão interditadas por ordens judiciais, reduzindo o poder de transferência da própria Secretaria de Administração Prisional e aumentando o caos daquelas unidades que estão superlotadas. Manhuassu, mais cedo citado nessa comissão com problema de enfrentamento, conversei recentemente com o juiz e o promotor de lá chegou a 5,2 vezes a capacidade do presídio. Não há possibilidade de uma situação prisional como essa manter-se uma segurança pública fora dos presídios. O nosso caos na segurança pública é um reflexo do caos que vivemos dentro do sistema prisional. A nossa legislação hoje permite que qualquer pessoa condenada até 4 anos de prisão inicie em regime aberto. Há 20 anos, senhor deputado, não há casa de albergado nesse Estado, salvo raríssimas exceções. Regime aberto no Estado de Minas Gerais é igual a regime domiciliar sem fiscalização. A nossa legislação federal prevê penas de 4 a 8 anos, regime semiaberto para réus primários. Nós começamos aqui no Estado de Minas Gerais e há mais de 30 comarcas assim procedendo. Regime semiaberto é igual a prisão domiciliar sem fiscalização. Ou seja, roubo a mão amada, estupro, homicídio simples, todas as penas hoje que se iniciam com menos de 8 anos de prisão em regime inicial semiaberto após a condenação o destino dele é a rua. Rua. Até 8 anos de prisão ninguém fica preso. Essa é a triste realidade. O sistema prisional está sendo sucateado e a cada vez mais nós alteramos, maquiamos e interpretamos a legislação processual penal e de execução penal para possibilitar isso. nós temos uma unidade gestora de monitoração eletrônica no estado de Minas com tornozeleiras eletrônicas há apenas 2.500 tornozeleiras que atendem violência doméstica e medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas são feitas para substituição de prisão preventiva em audiências de custódia. Os nossos presos que saem para o regime domiciliar não mais recebem tornozeleira eletrônica como recebiam há 5, 4 anos atrás. Vivemos o absoluto caos. Quando alguém é preso, a única certeza que nós temos é que em breve ele voltará ao triste convívio com a sociedade e será incentivado pela impunidade a retomar a sua vida criminosa. Então, sem uma mudança legislativa, sem a união de esforços de todas as polícias, do judiciário, do ministério público e a voz dessa assembleia legislativa junto ao Congresso Nacional, a nossa esperança infelizmente é de dias piores. Muito obrigado, senhor deputado. Agradeço ao doutor Henrique Nogueira Macedo, é muito boa a fala do senhor, esclarecedora e o senhor abordou dois pontos aqui que foi fundamental para essa audiência pública. Primeiro, a questão da maquiagem dos dados. O senhor viveu na própria pele. Eu não sei se o senhor chegou a fornecer a data quando o senhor manifestou. A data, o senhor falou da data? Quarta-feira passada. Então, dia 23. Exato. Dia 23. E nós aqui no dia 22 ouvindo a população. E o senhor teve acesso ali aos depoimentos, caso o senhor queira também eu possa enviar cópia daqueles vídeos para a promotoria do senhor tomar conhecimento da maquiagem que está sendo feita. Eu, como um presidente da comissão e eu presido essa comissão pela quarta vez, por mais que a gente tente falar e a gente que é do ramo, a gente que trabalha na área constantemente, é necessário que outros atores falem. Agora, o senhor que é promotor de justiça, certamente, quando o senhor acionou e a viatura chegou ao local, o senhor disse que era promotor de justiça e que tinha identificado, que tinha anotação e mesmo assim ouviu de quem atendeu o senhor a clareza que estavam transformando a ocorrência de roubo em tentativa de furto. Aliás, foi tentativa de furto, me parece, foi isso que o senhor disse. Eu já estava acompanhando, já estava fazendo a denúncia, a denúncia que o senhor traz é muito grave, o senhor é promotor de justiça e o senhor representa uma promotoria aqui importantíssima dentro do aparato de justiça criminal. Eu quero dizer, eu comentava com o deputado Antônio Carlos Arantes que algumas audiências públicas, estava chamando a doutora Cárcia Virgínia, obviamente, a gente não chama uma autoridade de forma aleatória, até porque, como operador do direito, como especialista dessa área, eu procuro chamar autoridades que têm a ver com a matéria. A Polícia Federal não foi chamada aqui por um acaso, é por causa da competência também originária do trafo de drogas, nós sabemos disso. Nós não chamamos a Prefeitura por um acaso, porque a Prefeitura tem intervenções que são urbanísticas, que têm agências com poder de polícia que realmente podem mudar esse quadro, como na audiência pública tinha casas lá na Vila Arthur que foram desocupadas, mas não foram demolidas e isso estava servindo de local de omisso. Um problema de polícia? Não. De postura municipal, portanto, havia necessidade da demolição. Mas o senhor traz aqui também de forma muito enfática também, corroborando com a minha fala do doutor Cerni, a necessidade de alterar a legislação penal brasileira. O senhor já fica sabendo que é a parte final da fala do senhor, nós vamos também encaminhar para todas as suas excelências com relação à frouxidão penal, à certeza da impunidade. E, infelizmente, nós temos uma parte da esquerdopata brasileira, e aqui eu não tenho minhas palavras para dizer isso, que vive no mundo da poesia, no mundo lírico, achando que criminoso deve ser tratado como um anjo, como pessoas que realmente merecem milhões de oportunidades. E aquela pessoa que realmente é o cidadão de bem, o cidadão, o pai de família, o trabalhador que cumpre sobre as grações, que estuda, passa num concurso público, que faz tudo aquilo dentro das regras sociais e das leis, porque nós temos leis e regras sociais, essa pessoa que é a parte prejudicada. Eu não dei o exemplo, mas vou dar aqui para o senhor, talvez o senhor deva lembrar, o doutor Cerni também. Aqui na Assembleia nós tivemos o senhor Alexandre Werneck, que era gerente do PROCON, da Assembleia, foi passar um final de semana com a sua namorada, a Lígia Vigiano, na Serra do Cipó, há cerca de três anos atrás, e foi vítima de latrocínio e o estupro seguido de latrocínio. estupro seguido de latrocínio. Um deles era menor de idade, que participava. Mataram o casal e ele era gerente aqui, quer dizer, está muito perto da gente. Nós não sabemos qual de nós seremos a próxima vítima. Então, é necessário que o Congresso Nacional se curve à vontade popular e que nós passamos a exigir cada vez mais, com eloquência mesmo, com a mesma eloquência que o senhor disse aqui, é que eu cobro também do Congresso Nacional. Suas Excelências estão dormindo lá e fingindo que nada acontece. Imagine que, depois de ver o vídeo da mãe, do garoto Matheus, nada se fez de lá para cá. Eu não posso admitir que uma medida de internação máxima de três anos foi um latrocínio cometido por um adolescente. não dá, não dá. Até porque nós contrariamos a premissa maior em cláusula pétrea, que é a vida, que é a vida. Nós pegamos uma régua e balizamos todo e qualquer crime cometido por adolescente. Nós somos operadores do direito, não podemos chamar de crime. O menor comete ata infracional análogo ao crime. Balela, é bandido, é criminoso. esse que pratica o estupro, esse que pratica um latrocínio, um homicídio. Deveria sofrer uma punição exemplar. Mas, já adianta ao senhor, doutor Henrique Nogueira, que nós estaremos colhendo a parte que o senhor explicitou aqui de forma muito tranquila, com veemência, mas, acima de tudo, com o conhecimento técnico-jurídico para que suas excelências também recebam a fala do promotor de justiça aqui da capital, responsável pelas promotorias aqui operacionais. É bom que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro fale, que o senhor fale, e que outros e outras pessoas se manifestem cotidianamente. Eu peço a minha, a nossa consultoria que já elabore o requerimento para que a parte em que o doutor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais e de Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar Calcrim, durante a audiência pública realizada pela Comissão de Segurança Pública, na data do dia 29 de agosto, a parte em que ele fala sobre a legislação penal que precisa ser revista urgentemente, que seja encaminhada aos 81 senadores da República, aos 513 deputados, e também ao ministro, ao presidente da República, ao ministro da Justiça e ao secretário nacional de Segurança Pública. É mais uma forma que a Comissão tem de contribuir, doutor Cerny, doutora Roberta, para que a nossa legislação possa ser. Quem sabe, eles ouvindo mais pessoas e recebendo em DVD a solicitação para que seja gravado a fala, não só em vídeo e a transcrição da fala desta parte que seja encaminhado cada uma a cópia da transcrição e o DVD contando imagem e áudio da fala do doutor Henrique Nogueira Macedo. Já preparar, não vou poder votar agora que o quórum não permitiu e eu sou também regimentalista, mas imediatamente nós já vamos convocar a audiência pública, aliás, convocar a reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública para amanhã quarta-feira às 14, aliás, às 15 horas, às 15 horas para que a gente possa votar os requerimentos e dobramentos desta audiência. Vamos passar a palavra agora ao senhor Marcelo Silvestre Paes, gerente de suporte regional da Guarda Municipal de BH. É porque colocaram aqui regional e eu já estava entendendo que não era a Guarda Municipal. O senhor tem a palavra, considerando aí a audiência pública, as intervenções foram feitas, assim que o senhor terminar, nós vamos anunciar aqui alguns requerimentos e encaminhar para a finalização desta audiência. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor deputado, doutor, doutora, senhor Marques, senhoras e senhores. Gostaria, presidente, agradecer o convite para participar mais uma vez daqui à audiência pública e falar a respeito da situação que foi apresentada no vídeo. É uma situação que a Guarda Municipal ela já realiza ações preventivas naquela região. Nós realizamos constantemente operações, aqueles, é mais de um ponto, nós temos conhecimento que é mais de um ponto de prostituição, de venda de drogas. os recursos são escassos, mas, doutora, doutores, queria registrar aqui que a Guarda Municipal visando potencializar os recursos que nós temos, se os senhores, senhoras, entender viável, legal e plausível, interessante, podemos realizar algumas operações integradas com comandamento unificado em virtude da situação que foi apresentada. Nós temos uma unidade na Pampulha, somos vizinhos da doutora, na região da Pampulha, Otacilo Negrão de Lima, próximo ao Iate Tênis Clube e a Guarda Municipal está à disposição, não só para as autoridades aqui presentes, mas também para os cidadãos, cidadãs, podem nos procurar lá. Gostaria de registrar. Bom dia. Agradecemos ao senhor Marcelo Silvestre Paz, passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Alantes. Eu queria manifestar aqui, mas antes, o sargento, eu queria mandar um abraço para um menino, esse menino tem 14 anos, é da cidade de Eliodora, chama Eduardo e ele está nos assistindo pela TV Assembleia. É uma pessoa que realmente já nasceu líder e será um político, não tenha dúvida. que vai fazer o bem, porque é um menino determinado. Filme do prefeito Avex, nosso amigo Edilio Aldora. Tomei um abraço para ele, que ele está preparando para fazer, para exercer o poder da política também de forma diferente. Mas, eu queria agradecer e cumprimentar a todos aí pelas manifestações, mas, doutor Henrique Nogueira Macedo, parabéns. eu fico triste de ouvir a realidade que o ideal seria ver uma outra realidade, mas esta é a verdadeira realidade. Quando o senhor manifesta, vem aí comprovar o que eu sempre disse, o sistema está falido, o modelo está falido e aquilo que vai à falência você tem que fechar para balanço e começar do zero. esta legislação, hoje, o Código Penal realmente faliu, não dá mais para continuar da forma que está. Então, precisamos realmente repensar e cobrar ações mais rápidas e efetivas do Congresso Nacional. Agora, o que mais me assusta e me deixa chateado, e eu tenho falado isso aqui faz tempo, que o governo Pimentel está querendo tapar o sol com a Pineira. Gente, a violência explodiu. É muito sério. Hoje, o cidadão virou refém. Nessa semana, eu passei em uma cidade pequena e eu fiquei impressionado que nós fomos a um bairro mais humilde, sabe, Sargento? E o pessoal está fazendo fortaleza nos bairros. Quer dizer, o ladrão não está indo para o centro, ele está assaltando no bairro mesmo. É impressionante a situação. E, quando eu falo que ele está tapando o sol com a Pineira, ele tem que admitir que a violência perdeu o controle. A droga espalhou, o pessoal precisa de dinheiro para comprar droga e esse é um dos principais causos. Mas, quando eu sempre denunciei que os dados são manipulados, eu falo por dois motivos. Primeiro, o número de queixas diminuíram muito em função da... tem muito mais crime do que queixa, porque a polícia civil não tem mais estrutura para fiscalizar, para fazer toda a verificação ali e decifrar os crimes, investigar. E aí, a pessoa faz a denúncia, primeiro, quando é no interior, por exemplo, ele tem que deslocar numa maneira de a ver para uma outra cidade. ele é que vai ser convocado várias vezes para fazer o depoimento ali no processo e não vai acontecer nada, porque não vai ser investigada a maioria desses, principalmente, crimes de menor porte. Roubos, por exemplo. E isso eu estou falando de um caso específico de Ibiraci, onde o policial falou assim, olha, não, o crime aqui está sob controle, até diminuiu. Aí o presidente do sindicato rural apelou, falou, não é possível o Gaspar. Aumentou e muito. aí o que eu fiz? Eu falei para o pessoal, quem está aqui, por exemplo, levante a mão, quantas pessoas já foram, já tevem problemas sérios aí com bandidos nas suas propriedades, roubo de ordem, roubo de animais, roubo de carro, de caminhão, de trator. Tinha umas 200 pessoas lá naquela audiência e por volta de 170 pessoas levantaram a mão, mas os dados da polícia eram por volta de 30 e poucos. Então, por quê? O pessoal já tinha cansado de fazer denúncia e sabia que a investigação não ia chegar a lugar nenhum e ele ia ser convocado, chamado várias vezes. Então, tem um caso de um sobrinho meu em São Sebastião do Paraíso que foi assaltado três vezes, das três vezes, duas vezes, ele fez a primeira queixa, só deu problema para ele, as outras duas, ele nem fez a queixa. No meio do dia. Então, é isso que está acontecendo. E a outra coisa que a sua fala também comprova, e eu fico até muito se assustar, porque aonde o senhor falou que o senhor foi assaltado, eu passo ali quase todo dia e passo a pé, nesse horário que o senhor falou. E vejo ali muito vidro de carros quebrados jogados no chão ali, até um ponto ali na Bernardo Mascarensa. Mas, eu tenho falado aí da preocupação com os taxistas, a questão do Uber. Gente, o Uber, quem entra num carro de Uber tem que ter um certo cuidado. Tem muita gente séria trabalhando no Uber, sim, pai de família, mas não tem ali um pente fino, não. A pessoa tem problema sério e vira motorista de Uber. Essa semana, faz um mês mais ou menos, foi essa semana não, um mês mais ou menos, uma pessoa pegou o Uber, esposa do meu amigo pessoal, e ela passou por maus bocados durante o dia, ali na região, ali perto do Viadutos, ali perto da UFMG. Então, realmente, hoje tem muito bandido também tocando aí com o Uber. Então, no táxi, a gente não tem tanto esse risco. Quase nenhum. O taxista dificilmente vai ter esse tipo de problema. Mas, então, para encerrar minha contribuição, minha fala aqui, Sargento Rodrigues, o que o nosso promotor falou aqui agora há pouco, é muito preocupante por muitos motivos. Primeiro, pela manipulação do tipo da ocorrência. Segundo, que eles fizeram essa manipulação com um promotor. Imagina com um cidadão comum. Lá em Santa Rita do Sapucaí, o meu amigo, o vereador Marquinho, do Leonilto, e o Jacomo, dois vereadores, levantaram essa questão, que lá em Santa Rita estava muito problemas de assalto e, principalmente, de arrombamentos. isso. Mas, a hora que você ia ver, quando colocava a ocorrência, caracterizava-se um crime de muito menor porte e que isso era uma orientação da polícia militar. Gente, pelo amor de Deus, aonde nós vamos chegar? O cidadão, além de ter sido assaltado, havia roubado, havia invadido a sua loja, arrebentou, levou um monte de coisa, foi um prejuízo grande e, se acontecer de chegar até o bandido, não vai acontecer nada porque foi caracterizado um crime muito menor. Então, o governo Pimentel precisa repensar, o comando da polícia precisa repensar. Eu tenho defendido que tem muito policial civil bom na minha região, tem muito policial militar muito bom, mas também tem ali as maçãs podres e, ao mesmo tempo, tem aí esta manipulação e esta obrigação que deixa o próprio policial de bem refém, muitas vezes, do comando maior aonde ele é obrigado, mesmo ele não concordando com aquilo que está acontecendo aqui, aquele ato ali, ele acaba colocando uma ocorrência, um crime, tipificando um crime menor para fazer ali, para que os números da polícia sejam melhores. Ô, gente, que pena, o cidadão está sem pai, sem mãe e precisa ser repensado. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Antônio Carlos Arantes. Doutor Henrique, a data que ocorreu foi dia 23. O senhor falou o endereço, parece que foi Alvarenga, Peixoto, Bernardo Mascarenhas, Bernardo Mascarenhas, em qual bairro? Cidade Jardim. Meio dia. Então, foi atendida a ocorrência pelo primeiro batalhão, primeiro batalhão que fez a ocorrência. Cidade Jardim, Cidade Jardim, sim. Se não for o primeiro batalhão, deve ser o 22º. O senhor chegou a pegar o número do boletim de ocorrência? Eu tenho, não tenho aqui, mas... Tá. Eu gostaria, só para facilitar, eu também consigo localizar, mas só para evitar uma triagem, seria bom que o senhor pudesse nos caminhar e a ocorrência foi registrada com essa nomenclatura que o senhor disse. Bom, isso porque é um promotor de justiça, que é operador do direito, que conhece muito bem as atribuições da Polícia Militar e que recebeu uma fala dessa que é muito preocupante. Eu peço também à consultoria que elabore um outro requerimento para que a Comissão de Segurança Pública possa realizar a audiência pública com base na denúncia apresentada pelo o promotor de justiça, porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento de um fato tão grave como esse, não dá para ficar aqui de braços cruzados, deputado Antônio Carlos Arantes. E, obviamente, a denúncia do doutor Henrique Nogueira Macedo, ela deve ser trazida aqui pela Comissão de Segurança Pública. Até porque nós somos nós que temos o dever de aperfeiçoar. Eu sou autor da Lei 13.772 de 2001, uma lei que já está bem trabalhada e ela é que disciplina a publicidade dos índices de criminalidade e violência no Estado de Minas Gerais. Essa lei foi logo quando nós chegamos aqui no primeiro mandato e ela tinha o objetivo de dar maior transparência aos dados estatísticos e mesmo assim a gente continua assistindo o governo fazer isso. O senhor não é a primeira pessoa que nos relata isso. Essas estatísticas o cidadão já havia falado. Foi bom que eu falei antes do senhor trazer aqui a denúncia e ela é muito grave. Nós precisamos trazer aqui o comando da Polícia Militar para que o comando da Polícia Militar explique. Nós vamos convidar no primeiro momento, caso não venha, nós vamos convocar. então eu peço à consultoria que elabore o seguinte requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública desta comissão para que seja apurada a grave denúncia trazida a público durante a audiência pública realizada na data de hoje pelo doutor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais considerando que mesmo tendo sido vítima de uma tentativa de roubo à mão armada a ocorrência foi registrada numa clara subnotificação de uma tentativa de furto. Exatamente nós já víamos aqui denúncia de subnotificação realizada na cidade de Belo Horizonte ao ser ao indagar o comandante da viatura da polícia militar que o atendia o policial militar se referiu que havia cobrança havia uma imposição certamente porque lá na polícia militar funciona desse jeito para que houvesse uma estatística mais favorável ao governo obviamente com uma subnotificação tentativa de roubo vira uma tentativa de furto o tipo penal para nós que operamos o direito doutor Henrique nós sabemos perfeitamente não há tentativa de furto quando há violência ou grave ameaça e essas circunstâncias estavam presentes quando o doutor Henrique enquanto vítima de uma tentativa de roubo estava deparando com o cidadão que não só o ameaçou verbalmente mas também ele apontou uma arma de fogo se isso não for ameaça eu desconheço então nós temos que rasgar o código penal brasileiro portanto a denúncia é gravíssima nós vamos aqui convidar o comandante geral da polícia militar vamos convidar também o doutor Henrique e eu quero deixar claro doutor Henrique que toda toda audiência pública que nós pudermos trazer o senhor aqui nós vamos convidá-lo para que o convite vá diretamente à pessoa do senhor em algumas circunstâncias eu estava explicando que a gente convida a doutora Cárcia Virgínia por se tratar às vezes de quadrilho especializado em determinados crimes eu tenho uma longa história de uma parceria propositiva com a promotoria de combate ao crime organizado quando a época o seu titular o doutor André Estevão Baldino doutor André Estevão Baldino participou conosco ainda quando promotor de justiça da Assembleia da CPI do narcotráfico a época era estava na vara de tóxico portanto uma pessoa de muita competência inclusive nessa área e deu uma contribuição enorme à comissão parlamentar de inquérito do narcotráfico não só ele como o doutor Cláudio Dornelas que era delegado da Polícia Federal chefe da divisão de repressão entorpecendo a Polícia Federal aqui na superintendência de Minas Gerais foi a primeira comissão parlamentar de inquérito do país eu tenho isso os jornais guardados eu fui subrelator da CPI no ano de 2000 que ainda durante seu funcionamento conseguiu levar a condenação alguns investigados então ela teve sua prorrogação por duas vezes tamanha foi a necessidade de se continuar com aquela comissão parlamentar de inquérito e teve muito bons frutos com a contribuição do Ministério Público na pessoa do doutor André Estevão Baldinho e essa contribuição que eu espero do senhor em outras audiências públicas porque nós precisamos de promotores também assim comprometidos com a mesma clareza a mesma objetividade mas acima de tudo a mesma firmeza que o senhor manifestou aqui na audiência pública de hoje eu indago nós temos aqui passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que expressam a apreciação do plenário passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimento considerando que não há coro para a votação vamos receber os seguintes requerimentos requerimentos assinados pelo deputado sargento Rodrigues Cabo Júlio que seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a convocação de candidatos aprovados em concurso público da polícia civil com vista a melhorar a atuação da polícia judiciária no estado de Minas Gerais considerando que a grave situação do baixo efetivo da cooperação vem impactando negativamente a polícia estadual de segurança pública requerimento recebido também outro requerimento que seja encaminhado o ofício ao prefeito de Belo Horizonte com as notas taquigráficas desta reunião desta reunião da reunião desta comissão realizada em 29 de agosto de 2017 solicitando providência para que a vigilância de logradores públicos nas imediações da Lagoa da Pampulha objetivando inibir a prática de rufianismo e tráfico de drogas naquela região certamente será despachada a guarda municipal para que possa também receber o requerimento de autoria desse deputado deputado Antônio Carlos Varantes também a presidência recebe o seguinte requerimento que seja encaminhado o ofício para a polícia civil e para a polícia militar atuantes na região da Pampulha solicitando providência para que sejam realizadas operações conjuntas de combate à prática do rufianismo agenciamento de garotas e garotas de programa e tráfico de drogas nas proximidades da Lagoa da Pampulha também recebido o requerimento deste deputado deputado Antônio Carlos Varantes e sejam encaminhados aos 513 deputados federais aos 81 senadores da república o áudio e vídeo da explanação do senhor Henrique Nogueira Macedo promotor de justiça coordenador do Calcrim solicitando mudanças urgentes na legislação nacional de execução penal penal eu vou acrescentar aqui a execução penal e penal porque nós precisamos tipificar conduta e prescrever sanção cercando na primeira e cercando na segunda também que seja realizada a audiência pública dessa comissão o requerimento recebido de autoria desdeputada deputado Antônio Carlos Arantes seja realizada a audiência pública dessa comissão com a finalidade de debater denúncia de subnotificação de crime violento na cidade de Belo Horizonte levado a essa comissão pelo promotor de justiça Henrique Nogueira Macedo coordenador do Calcrim também requerimento de autoria desdeputado e do deputado Antônio Carlos Arantes objeto desdobramento da audiência pública dessa comissão requerimentos recebidos presidência convoca reunião extraordinária para amanhã às 15 horas com a pauta a ser publicada conforme ordem do dia cumprida a finalidade a presidência cadê o pessoal não vai falar isso você não falou com ele não com presidência indaga o senhor Ronan se deseja fazer uso da palavra presidência antes de ouvir o senhor Ronan nós entraremos aqui agora num outro momento chamado pinga fogo eu quero agradecer a presença do doutor Cerni agradecer a presença da doutora Roberta agradecer o nosso representante que também da guarda municipal que se fez presente e do nosso promotor de justiça doutor Henrique essa esse é um relatório da audiência pública da comissão de segurança pública realizada de 21 de maio de 2015 eu pedi a assessoria da comissão eu tenho esta comissão tem hábito né por decisão aqui da presidência da comissão de toda e qualquer audiência pública produzir relatórios com os principais pontos para facilitar para que as notas taquigráficas não sejam lidas com todas as falas e os principais pontos aqui o então secretário de estado de defesa social durante visita realizada essa comissão ele disse que havia recebido determinação do governador para que fosse abertas quatro mil vagas no prazo de seis meses e eu quero vou passar aqui para o senhor a cópia ele não sei que ponto que se encontra aqui eu queria que a comissão essa leitura é importante o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigada. Eu queria dar nova publicidade a esse relatório e eu estou pedindo a assessoria que identifique o secretário do Estado de Defesa Social, o senhor Bernardo Santana, na época, nós iniciamos algumas cobranças em relação aos problemas de carcerários que estava havendo no Estado de Minas Gerais e ele, durante a audiência pública, ele disse claramente, deputado, recebi determinação do governador para abrir 4 mil vagas no sistema prisional. Então, no prazo máximo, porque a cobrança naquele momento, doutor Cerni e doutora Roberta, é que as delegacias, os flagrantes, as ceflãs, estavam ficando abarrotadas e as viaturas paradas, doutor Henrique, na porta das delegacias e teve episódio que, na ceflã aqui da floresta, nós tivemos viaturas paradas por 40 horas, 40 horas com o preso dentro da viatura. Então, nós estamos ali punindo o preso pela Polícia Militar, por causa das condições, os policiais que estavam empenhados na ocorrência e a Polícia Civil abarrotada, sem poder encarcerar mais lá dentro. Então, diante daquela situação, nós chamamos a audiência pública, o secretário aqui compareceu e, publicamente, fez esse compromisso, doutor Henrique. Olha, recebi determinação do governador Fernando Pimentel, já está garantido os recursos e nós vamos abrir 4 mil vagas no sistema prisional. E aqui, o secretário entregou aos deputados um estudo com dados sobre os problemas discutidos, frisou a importância de uma política de Estado de concursos públicos e disse que o governador enviará à Assembleia um projeto de lei sobre a matéria. Ressaltou também que há 28 mil presos provisórios no Estado e que, entre esses, há muitos acusados de crimes de baixo índice de periculosidade. Salientou que uma reavaliação judicial das prisões provisórias poderá aliviar a pressão sobre o sistema prisional. Encerrou dizendo que o governador de Estado anunciará um plano emergencial para entregar em seis meses 4 mil vagas para o sistema prisional. Nós estamos aguardando. A data foi 21 de maio de 2015. Já se passaram dois anos da data que ele falou, que em seis meses. Eu peço ao consultor, o doutor Gustavo, que entregue em mãos ao nosso promotor, servirá também para que ele possa ter essas informações. O que o senhor falou aqui sobre, há claramente uma política criminal de tentar esvaziar a cadeia porque o governo não constrói as vagas. O governo não está construindo. Essas 4 mil vagas estão impactando. O Ronan, que ali se encontra, é presidente de uma associação de agentes penitenciários. O governo ameaça demitir os contratados. Só que, todos os dias, o senhor sabe, eu também sei, que ingressam novos presos do sistema prisional. Todos os dias. De janeiro até agora, já se passaram dois anos e oito meses de governo. Então, o sistema prisional abarrotou de presos e não houve o crescimento do número de agentes do sistema prisional. É outra grave preocupação. Outra gravíssima. As 4 mil vagas, doutora Roberta, até hoje, a Comissão de Segurança Pública está aguardando. Este governo, doutor Henrique, até o presente momento, não criou meia vaga no sistema prisional. E as nossas penitenciárias e presídios estão cada vez mais. Nós já estamos com o requerimento aprovado. Estamos preocupadíssimos com a Nelson Gria. A Nelson Gria tem mais de 2 mil presos hoje lá, sob a vigilância dos agentes penitenciários. E nós vamos fazer uma visita, porque o que nos está preocupando neste momento, doutor Henrique, as condições de trabalho, sobrecarga de trabalho, a segurança dos agentes. Porque chega um momento que a coisa toma um rumo diferente. Então, neste momento, na parte do pinga-fogo, a gente vai ouvir o senhor Ronan. E eu queria agradecer a presença dos nossos convidados e dizer que, caso os senhores e a senhora desejem ficar, poderão permanecer tranquilamente. Caso tenham outros compromissos, o presidente se agradece, estão liberados. E eu pediria à doutora Roberta, doutor Cerni, que assim que desencadearem as ações conjuntas ou não, em relação às demandas que aqui chegaram, objeto dessa audiência pública, que a Comissão de Segurança Pública possa ser informada imediatamente dos resultados das ações e operações, abertura de inquéritos, prisões, com relação às denúncias aqui apresentadas. A presença da Comissão gostaria de receber essas informações, assim que forem devidamente concluídas, obviamente, e até encaminhadas ao Ministério Público. Portanto, os senhores, caso queiram, estão liberados. Acredito que, com certeza, tem muitas outras a fazer. A presença suspende os trabalhos por um minuto, para que os convidados possam se retirar. Estão suspensos o nosso trabalho por um minuto. O senhor Ronan, nós vamos passar a palavra. O nome completo e a instituição que o senhor representa. Logo em seguida, o senhor pode dar continuidade à fala do senhor. Ronan Rodrigo da Silva, presidente da Unimasp, União Mineira dos Agentes de Segurança Prisional. Bom, sargento Rodrigo, o que nos está deixando muito preocupado, é o não desse governo, de não cumprometer aquilo que foi tratado nessa casa. O senhor tem conhecimento disso, que nós tivemos a aprovação no primeiro turno, e no segundo turno, até hoje, nós não temos as datas. E nós estamos com os agentes todos mobilizados na porta do gabinete do seu decreto. Ronan, deixa eu contextualizar aqui a sua fala, porque a sua fala fica um pouco solta. Nós tivemos aqui a fala do promotor de justiça, que foi uma fala muito contundente, sob dois aspectos. O promotor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça e coordenador do centro operacional, trouxe uma fala aqui sobre a subnotificação de ocorrências. Feita pela Polícia Militar, ele foi vítima semana passada de uma tentativa de roubo e o comandante da viatura da Polícia Militar registrou uma tentativa de furto. Então, uma denúncia gravíssima que o promotor fez aqui. Isso foi a fala do promotor. Mas, logo em seguida, ele trouxe a gravidade, inclusive, do sistema prisional. Que nós estamos com um sistema prisional superlotado e há uma grave, eu diria, deficiência na lei de execução penal. E a lei de execução penal diz respeito, exatamente, não só ao sistema prisional, como sócio-educativo. Eu acabei de fazer aqui a leitura do relatório de uma audiência pública realizada no dia 21 de maio de 2015, onde o então secretário de Estado de Defesa Social, Bernardo Santana, trouxe uma promessa do governador Fernando Pimentel de criar 4 mil vagas no sistema prisional para acabar com aquele problema da Ceflans, onde as viaturas da Polícia Militar estavam ficando até 40 horas paradas. Ou seja, retirava do policiamento das ruas e ficava parada na porta. O problema, hoje, não existe na Ceflans, mas há um grave problema no sistema prisional do inchaço da população carcerária que cresceu durante esses dois anos e oito meses do governo de Fernando Pimentel. É deixar claro que o crescimento da população carcerária não foi acompanhado também com o crescimento do número de agentes penitenciários e sócio-educativos no nosso Estado. E isso traz uma enorme preocupação para vocês, que são agentes penitenciários e sócio-educativos. Preocupação com a sobrecarga de trabalho e aqueles servidores efetivos, eu tive uma oportunidade agora em Caratinga, recebi um grupo de servidores do sistema prisional, inclusive efetivo, o Carlos falou pelo nome do efetivo, falou, deputada, a nossa preocupação, é que se houver a demissão desses contratados, o senhor tem razão, quem vai ficar muito sobrecarregado somos novos efetivos. E até que, enfim, os servidores efetivos, os servidores concursados, está caindo a ficha para entender que não se trata de uma disputa de quem está no contrato com o concursado. hoje, as 4 mil vagas prometidas em maio, 21 de maio de 2015, até hoje não abriu meia vaga. O governo, atual governo de Fernando Pimentel, não abriu nem meia vaga, não criou nem meia vaga no sistema prisional. Mas, enquanto isso, ao longo de dois anos e oito meses, a população carcerária cresceu vertiginosamente. Então, hoje, há um grave problema de uma possível demissão dos contratados, do sistema prisional e sócio-educativo. Essa demissão, hoje, a superlotação traz sobrecarga de trabalho, uma insegurança, não só jurídica, mas uma insegurança do ponto de vista físico de quem trabalha, no sistema prisional e sócio-educativo. Portanto, o senhor vê que, hoje, tratado essa questão, há aqui um projeto de lei, foi aprovada uma emenda, inicialmente, que abrange o sócio-educativo e o sistema prisional, e é por isso que o senhor está aqui trazendo essa denúncia. O senhor tem a palavra, novamente, que agora, quem está nos assistindo, está devidamente contextualizado com a fala do senhor. O senhor tem a palavra. Obrigado, Sargento Rodrigo, pelo espaço. Bem, o senhor já sintetizou tudo. Mas, na realidade, Sargento Rodrigo, nós estamos preocupados com isso. O senhor falou em demissão, já foi 3 mil demitidos. 3 mil demissões. Agora, veja a situação que nós estamos vivendo. Nós temos a doença cancerais para 33 mil presos, nós estamos com 75 mil presos. Certo? O que nós estamos buscando aqui nessa casa? O senhor está nos assistindo há muito tempo, nós estamos buscando nessa casa. O que é? A manutenção desses contratados. Certo? E o retorno dos que foram mandados embora. Porque há vagas para outros. O senhor falou que o senhor teve reunião com a efetiva. Eu tive com 15 diretores que estão na mesma preocupação. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Bicas. Bicas 1 está com 2.080 presos, lá para 800. Lá está com 25 agentes trabalhando, Sargento Rodrigo. Nós estamos com a nossa situação hoje que não tem como mais nós trabalharmos. e esse governo ainda insiste em mandar embora. Olha bem, nós estamos aqui hoje buscando o que, Sargento Rodrigues? A votação do segundo turno, que é a emenda do senhor. Certo? E até agora nós não tivemos a resposta. Foi fechado o primeiro turno aqui, que assim que voltasse o recesso, nós teremos a data. Nós estamos acampados na porta do senhor Declévia buscando essa data. E não vamos sair não, Sargento Rodrigues. Hoje nós estamos com 300, 400 pessoas, amanhã nós vamos estar com 500, vamos estar com 1.000, até essa data sair. Vocês acamparam? Nós estamos na porta dele, buscando a resposta. E não vamos sair. Porque já virou falta de respeito com essa categoria. A situação que nós estamos vivendo aí, a gente não tem um respaldo, nem uma resposta desse governo. O senhor mesmo disse aí que esse governo não abriu sequer uma vaga, muito pelo contrário. fechou duas unidades, como fechou o Centro-Sul, fechou o São Cristóvão, pegaram as presas que estão lá no Centro-Sul, mandaram para a PIEP e não fizeram nada na PIEP. Um governo que nós estamos esperando aí abrir, não só 4.000 vagas, como nós temos duas PPP para ser construídas, nós temos um complexo para fazer na Dutra, não fez, nós temos um complexo para fazer na Nélson Grinha, não se faz. Então, nós estamos aqui hoje buscando isso, sargento Rodrigo, e vamos continuar a mobilização, não vamos sair daqui. Se o senhor Odecreves não nos dá a data hoje, nós vamos estar aqui amanhã, vamos estar depois, até o dia que ele puder nos atender com a data do segundo turno que nós estamos aguardando. Agradecemos ao Ronan, já trouxe aqui a informação que os agentes... Pois não. O sargento Rodrigo, o que muito me assusta, esqueci o detalhe importante, nós estamos mandando embora, mas quem tem conhecimento do Estado, sargento Rodrigo, eles retornam. O major Edmar retornando, os gente aqui, certo? Ou seja, os apadrinhados, os apadrinhados, os apadrinhados do Pimentel Volta. Esses têm retorno. Ok. Tem, com esse documento, eu já passei para a mão da assessoria, viu? Ok. Vamos passar a palavra ao senhor... É Hudson mesmo? Sim. Hudson Paixão, agente socioeducativo. Exatamente. O senhor tem a palavra. Bom dia, sargento, bom dia a todos que estão aqui no recinto. Sargento, ficou até fácil aqui para mim agora, porque a nossa atual realidade que a gente está passando hoje, tanto no sistema prisional, quanto socioeducativo, foi muito bem contextualizada, tanto pelo senhor, quanto pelo Renan. Eu acredito, Rodrigues, que vossas excelências como parlamentares têm que saber das necessidades dos representados. E o senhor está muito incumbido de tudo o que está acontecendo com a atualidade hoje, das nossas ambas categorias, e já sabe o que a gente está aqui planteando, igual o Renan falou. Hoje nós mobilizamos as duas categorias, Rodrigues, para estar colocando para a gente em pauta no plenário, o projeto de lei 41-48 de 2017, do deputado Cristiano da Silveira, do PT, companheiro do senhor, que pede, igual o Renan aqui falou, a permanência dos contratados e o retorno dos companheiros que já tiveram o contrato recidido. É só uma fala, é só uma fala, companheira do Rogério Corrêa, do Duval... Eu falo companheiro parlamentar, fala o par do senhor. É porque eu achei que era companheiro partido. Não de questão afetida. Deus me livre do PT. Então, a gente está pedindo que a Vossa Excelência possa colocar isso em pauta, Rodrigues, para os seus companheiros, porque já está ficando desgastante. A gente tem companheiros que estão vindo do interior todas as vezes que a gente vem, pessoas que estão gastando rios de dinheiro, sem condições, para estar vindo aqui, e elas estão retornando para as suas casas. Sem uma resposta, sem um retorno, e todas as respostas que nós temos aqui ficam uma coisa muito avulsa, muito purá. Então, igual o Ronan falou, Rodrigues, a gente está querendo com o deputado presidente da casa, o Adal Clever, ele possa nos dar esse retorno, qual o dia exato que essa PL vai ser colocada em votação no plenário, para a gente estar repassando essa mensagem para os companheiros aqui da capital e para os companheiros do interior. As mobilizações continuam, mobilizações pacíficas. Nós estamos pedindo aqui que possa respeitar e não fazer um favor para a gente, mas que possa respeitar a Constituição do país, que fala que o Estado tem que garantir a segurança pública. Nós que estamos na linha de frente, na mão de obra, que está ali de cara a cara com a população carcerária, a gente sabe a nossa dificuldade, a gente sabe o quanto o trabalho é insalubre, então a gente pede esse respeito e também a gente quer que a sociedade possa ter ciência desse ocorrido e permanecer com esses contratados e, se possível, voltar com aqueles que já foram. É muito simples. agradecemos ao senhor Hudson Paixão, que é agente sócio-educativo, e eu quero aqui apenas concluir a minha fala, já que já conseguimos o objetivo da audiência pública, e agora também na par do pinga-fogo, como denúncia que vocês estão trazendo. O senhor Ronan, o Rodrigues da Silva, disse aqui que os agentes penitenciários sócio-educativos, cerca de 300 a 400, já estão acampados na porta do gabinete da presidência da Assembleia e que não vão arredar o pé enquanto não tiver uma resposta. Bom, competência para pautar matéria da Assembleia é única e exclusiva do presidente do poder, portanto, a cobrança nesse sentido tem razão. O que nos entristece é que o governo do PT aqui em Minas Gerais vem maquiando os dados da segurança pública. Não só isso está sendo notado pelos moradores, pelo cidadão, mas hoje tivemos aqui uma denúncia gravíssima de um promotor de justiça. Na semana passada, precisamente, quarta-feira, dia 23 de agosto, aqui na cidade de Jardim, ele foi vítima de uma tentativa de roubo com arma sendo apontada para a sua cabeça. O promotor é operador do direito. Então, é uma pessoa que domina bastante o assunto. Ele, o promotor Henrique Nogueira Macedo, o promotor nos traz aqui a denúncia que, quando foi verificar o histórico da ocorrência da Polícia Militar, ele disse para o sargento, olha, isso aqui não foi tentativa de furto, foi tentativa de roubo. Eles apontaram a arma para mim e me ameaçaram. Ou seja, o tipo penal de furto, ele difere exatamente do roubo por emprego de violência ou grava ameaça. É assim que está descrito nos tipos penais, o artigo 155 do Código Penal e o artigo 157. Então, se há emprego de violência ou ameaça, violência ou ameaça, nós caminhamos para o tipo penal ou roubo. Se não há, configura o furto. Então, o sargento da Polícia Militar disse ao promotor de justiça que tinha recebido ordem para subnotificar, registrou uma tentativa de furto. É lamentável que a gente tenha que ouvir isso, a denúncia é gravíssima e o promotor aqui corroborou com a fala dos depoimentos que nós tivemos aqui hoje, do presidente da ONG, que falou que também não está registrando as ocorrências, e das outras mulheres que estiveram aqui semana passada. Grave isso. Mas, o que nós entendemos de mais grave é a forma que este governo vem conduzindo a área de segurança pública, maquiando os dados a todo custo, a ponto do próprio comandante-geral da Polícia Militar da ordem, porque essa ordem não vem de qualquer um, não é qualquer um que vai dar esse tipo de ordem para todos os oficiais serem repassados aos comandantes de viaturas, aos soldados, cabos e sargentos e subtenentes. Então, a denúncia é gravíssima. A Polícia Militar se coloca hoje como uma polícia, aliás, a chefia da Polícia Militar, a chefia da Polícia Militar, o comando-geral da Polícia Militar se coloca hoje como uma polícia política. Isso é muito grave, porque maquiar dados estatísticos leva, inclusive, informações das universidades que estudam o fenômeno. Por exemplo, eu fiz a minha especialização acadêmica no CRISP da UFMG, a Pontifício Universidade Católica também tem curso nessa área, ou seja, todos nós e o meio acadêmico, a própria Comissão de Segurança Pública, a sociedade, tem dados fictícios, dados maquiados. Isso é muito grave. e agora nós estamos vivendo um momento que o sistema prisional e sócio-educativo está abarrotado, abarrotado de pessoas presas, seja menor, infrator ou criminoso maior de idade. O sistema prisional a ponto de entrar em colapso e o governador, até o presente momento, de braços cruzados, precisa resolver essa insegurança jurídica que paira sobre a cabeça dos agentes penitenciários e sócio-educativo. Lembrando, mais uma vez, aos agentes penitenciários e agentes sócio-educativos concursados, que a demissão dos contratados vai impor uma sobrecarga de trabalho enorme para eles e ainda fragilizar muito mais a segurança e a integridade física dos próprios concursados. Então, é bom que vocês falem isso com eles rotineiramente. Olha, a demissão dos contratados, seja agente penitenciário sócio-educativo, vai impactar em quem fica. Então, o governo tem que providenciar imediatamente a votação desse projeto segundo turno. Se a emenda que foi aprovada em primeiro turno não é o ideal, não é aquilo que o governo deseja, não tem problema nenhum, é só o governador mandar uma emenda que atenda esses preceitos dando a prorrogação dos contratos do agente penitenciário e sócio-educativo até meados do próximo mandato, porque ninguém sabe quem será o governador no próximo mandato, para que, inclusive, o próximo governante tenha condições de receber essa demanda, providenciar concurso público, mandar para cá um projeto de lei que se aproveite aí o tempo como prova de título, que seria muito importante, ou seja, encontrar uma solução, até porque, depois que nós votamos aqui projeto de lei aqui do Ministério Público, não há mais que dizer que o Ministério Público está cobrando isso, que o Ministério Público hoje poderá contratar e já está contratando 850 cargos comissionados sem especificar o tempo de duração desses contratos. Vou repetir, a Assembleia, através de aprovação de projeto de lei e a sanção do governador, que já foi sancionado, autorizou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais a fazer a contratação de cargos comissionados sem especificar a data de duração. Portanto, não será mais o Ministério Público que estará cobrando do secretário do sistema prisional nem do governo do Estado que venha fazer demissão de contratos temporários, até porque o de vocês são contratos temporários, mas tem tempo de duração, está especificado na lei, está muito mais do ponto de vista moral, adequado à legislação e ao dispositivo constitucional lá do artigo 37. Então, é grave, eu vou buscar encontrar com o deputado João Leite logo após o almoço, porque o deputado também almoça, viu, Rana? A gente não é de aço, não, a gente também almoça também. Então, nós vamos almoçar, vamos, eu vou procurar o deputado João Leite e vamos tentar uma agenda com o presidente da Assembleia hoje ainda para que essa situação possa ter pelo menos uma notícia, uma data. E eu espero que o presidente da Assembleia possa anunciar que o projeto será pautado já amanhã ou na semana que vem, no máximo, que ele possa pautar a matéria, até para que vocês tenham a devida tranquilidade. pois não, Routes? Vou pegar um gancho rapidinho aqui da fala do senhor, porque a gente está na linha de frente e a gente é a mão de obra do sistema. Os próprios colegas efetivos que entraram hoje, eles são favoráveis à nossa luta. Você vê que hoje nós estamos com quase 400 pessoas e a grande maioria também é do corpo efetivo, então a nossa luta é uma luta única, viu, sargento? É uma luta de duas categorias que representam o sistema carcerário e a gente não está olhando essa questão de efetivo contratado. Uma outra coisa também que eu acho que deveria ser deixar aqui explícito para que possa sair nos anais da casa é que hoje se o sistema prisional e sócio-educativo de Minas Gerais ele é exemplo no Estado, é por causa da mão de obra desses companheiros que não está sendo valorizado. Diante de tanta diversidade, diante de falta de salubridade, falta de materiais, os colegas ainda estão deixando o sistema mineiro carcerário como exemplo no Brasil. Então isso tem que ser valorizado pelo governo. Beleza? É só isso mesmo. Agradeço o senhor Hudson. A presidência prorroga os trabalhos da comissão até as 13h40 horas. Estão suspensos os nossos trabalhos. Foi, Kiko. Abre e suspende até as 13h40 horas. Não. 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 A presidência do trabalho do deputado Cabo Júlio, considerando requerimentos de autoria desde o deputado, o deputado Antônio Carlos Arantes, que permaneceu aqui. Vossa Excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência seja encaminhada as notas taquigrafas da reunião desta comissão realizada em 29 de outubro de 2017, solicitando providências para que a vigilância de logradores públicos nas imediações da Lagoa da Pampura, objetivando inibir a prática de rufianismo e trafo de drogas na região. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência seja encaminhada a Polícia Civil e a Polícia Militar atuantes na região da Pampura, com circunscrição regional de atuação na região da Pampura, solicitando providências para que sejam realizadas operações conjuntas de combate à criminalidade, rufianismo, agenciamento de garotas e garotas de programas e trafo de drogas nas proximidades da Lagoa. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública desta comissão com a finalidade de debater denúncias de subnotificação de crimes violentos na cidade de Belo Horizonte, levada a esta comissão pelo promotor de justiça Henrique Nogueira Macedo, coordenador do Calcrim. Último requerimento, seja encaminhada as notas taquigráficas aos 513 deputados federais e aos 81 senadores da República, bem como ao presidente da República, o ministro da Justiça e ao secretário nacional de Segurança Pública. O áudio e o vídeo da explanação do senhor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça, coordenador do Calcrim, solicitando mudanças urgentes da legislação nacional de execução penal e de direito penal processual. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Cadê o doutor? Gustavo, só acrescenta aqui o ministro da Justiça e a grata na sua... Em votação, deputados favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Devolvo a presença para o sargento Rodrigues. Ok? Ok. Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, dia 31 de 8, às 15 horas, para debater os impactos decorrentes da concessão pela Prefeitura de Nova Lima de alvará de construção em terrenos localizados no bairro Vale do Sereno, nos quais já existem edifícios, e onde será necessária a realização de cortes, o que colocará em risco a segurança e a vida de moradores. Determina a lavatura da ata... Chegou a atualização? Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.